Com Crenorte e Agro, há mais de 30 anos atendemos o grande e o pequeno produtor rural com compromisso e confiança. Bebedouros, coxos para sal com cobertura, coxos para confinamento e semi-confinamento, mataburro, pontes, estacas e currais de concreto protendido com resistência e durabilidade mínima de 30 anos. Aqui desenvolvemos o seu projeto Submedida. Com Crenorte, concretizando seus sonhos. Orgulho, esse é o nosso sentimento. Orgulho de chegar ao estado que é o maior produtor de alimentos do mundo. Somos a Desbrava. E depois do Maranhão, Pará e Tocantins, chegamos aqui em Mato Grosso e vamos construir uma nova história entre a Ford e o povo matogrossense. Nos tornamos agora o maior distribuidor Ford da América do Sul. É com essa responsabilidade e compromisso que queremos servir você, cliente. Desbrava. O seu concessionário Ford em Mato Grosso. Corral de concreto protendido com Crenorte. Fabricado com a tecnologia do concreto protendido de alta resistência. O manejo no seu rebanho ficou ainda mais fácil. Nossos currais atendem tantos grandes como os pequenos pecuaristas. Trabalhamos com currais anti-estresse, convencional, retangular, circular e vários outros modelos. Desenvolvemos o seu projeto de acordo com as suas necessidades. E mais, montamos seu curral na sua propriedade rural. Com Crenorte é agro. Com Crenorte é agro. Há mais de 30 anos, atendemos o grande e o pequeno produtor rural com compromisso e confiança. Bebedouros, coxos para sal com cobertura, coxos para confinamento e semi-confinamento, mata-burro, pontes, estacas e currais de concreto protendido com resistência e durabilidade mínima de 30 anos. Aqui desenvolvemos o seu projeto Submedida, com Crenorte, concretizando seus sonhos. Isso aqui é Mato Grosso, de gente que trabalha e é feliz. Orgulho de ser brasileiro, de viver neste país. Orgulho, esse é o nosso sentimento. Orgulho de chegar ao estado que é o maior produtor de alimentos do mundo. Somos a desbrava. E depois do Maranhão, Pará e Tocantins, chegamos aqui em Mato Grosso. E vamos construir uma nova história entre a Ford e o povo matogrossense. Nos tornamos agora o maior distribuidor Ford da América do Sul. É com essa responsabilidade e compromisso que queremos servir você, cliente. Diz Brava, o seu concessionário Ford em Mato Grosso. Curral de concreto protendido com Crenorte. Fabricado com a tecnologia do concreto protendido de alta resistência. O manejo no seu rebanho ficou ainda mais fácil. Nossos currais atendem tantos grandes como os pequenos pecuaristas. Trabalhamos com currais anti-estresse, convencional, retangular, circular e vários outros modelos. Desenvolvemos o seu projeto de acordo com as suas necessidades. E mais, montamos seu curral na sua propriedade rural. Com Crenorte é agro. Com Crenorte é agro. Há mais de 30 anos, atendemos o grande e o pequeno produtor rural com compromisso e confiança. Bebedouros, coxos para sal com cobertura, coxos para confinamento e semi-confinamento, mata-burro, pontes, estacas e currais de concreto protendido com resistência e durabilidade mínima de 30 anos. Aqui desenvolvemos o seu projeto Submedida. Com Crenorte. Concretizando seus sonhos. Isso aqui é Mato Grosso, de gente que trabalha e é feliz. Orgulho de ser brasileiro, de viver neste país. Orgulho. Esse é o nosso sentimento. Orgulho de chegar ao estado que é o maior produtor de alimentos do mundo. Somos a desbrava. E depois do Maranhão, Pará e Tocantins, chegamos aqui em Mato Grosso. E vamos construir uma nova história entre a Ford e o povo matogrossense. Nos tornamos agora o maior distribuidor Ford da América do Sul. É com essa responsabilidade e compromisso que queremos servir você, cliente. Diz Brava. O seu concessionário Ford em Mato Grosso. Curral de concreto protendido com Crenorte. Fabricado com a tecnologia do concreto protendido de alta resistência. O manejo no seu rebanho ficou ainda mais fácil. Nossos currais atendem tantos grandes como os pequenos pecuaristas. Trabalhamos com currais anti-estresse, convencional, retangular, circular e vários outros modelos. Desenvolvemos o seu projeto de acordo com as suas necessidades. E mais, montamos seu curral na sua propriedade rural. Com Crenorte é agro. Com Crenorte é agro. Há mais de 30 anos, atendemos o grande e o pequeno produtor rural com compromisso e confiança. Bebedouros, coxos para sal com cobertura, coxos para confinamento e semi-confinamento, mata-burro, pontes, estacas e currais de concreto protendido com resistência e durabilidade mínima de 30 anos. Aqui desenvolvemos o seu projeto Submedida. Com Crenorte. Concretizando seus sonhos. Isso aqui é Mato Grosso, de gente que trabalha e é feliz. Orgulho de ser brasileiro, de viver neste país. Orgulho. Esse é o nosso sentimento. Orgulho de chegar ao estado que é o maior produtor de alimentos do mundo. Somos a Desbrava. E depois do Maranhão, Pará e Tocantins, chegamos aqui em Mato Grosso. E vamos construir uma nova história entre a Ford... E depois do Maranhão, Pará e Tocantins, chegamos aqui em Mato Grosso. E aí, e aí, e aí, só, e aí, só. Tudo pronto, tudo pronto. Vai começar o Leilão. A partir de agora, mais um Leilão. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e façam bons negócios na batida do martelo. Muito boa noite, senhores e senhores, sejam todos bem-vindos. Em nome de toda a família aqui do Santiago Leilões, desejamos a todos uma ótima noite e bons negócios. Peço atenção para o nosso regulamento. Os animais aqui vendidos na pista ou nos currais serão cobrada uma taxa de 2% por parte do comprador e 2% por parte do vendedor. As vendas em Leilões são irrevogáveis e a palavra do Leiloeiro está credenciada a alterar ou complementar as condições que o rege. Nesse momento, quero passar a palavra ao doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo vai fazer uma oração para a gente, abençoar nosso Leilão e abençoar nossa semana. Todos de pé, por gentileza. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui na presença de vocês, os amigos, meus companheiros de luta e de batalha. Hoje é segunda-feira santa e a gente está trabalhando. Não é um desrespeito a Deus. A gente tem esse compromisso semanal. Se fosse uma sexta-feira, realmente a gente iria pular. Mas hoje ainda dá para a gente trabalhar. Eu quero que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que entenda nosso trabalho. E que abençoe também a cada um de vocês que estão aqui. Abençoe os caminhoneiros, os compradores, os vendedores. Todo o pessoal da equipe do Santiago Leilões, como os que estão na estrada, chego para chegar. Os animais e pedir a Deus que abençoe também um amigo nosso que está no hospital, precisando de nossa ajuda. Daqui a pouco a gente vai passar uma doação aí, na hora que entrar a gente abrir o que ele é. E convidar todos para fazer a oração maior. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixemos com a intentação, livrando-nos do mal. Amém. Um rolê não para todos. Amém. É isso aí. Com a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos ao primeiro lote. Primeiro lote em pista. 214, é isso? 219, né? 219. Fazendo a Canajás vendendo. É aqui. Quanto vale, quanto de ofenda, a Canajás vendendo. Aí é no jeito, é só lançar. É 2.390. 2.390, atenção, leilhão. 2.390, valeu. 2.390, tem 2.000, hein? Já chegou 2.000. Peraí. 2.390, já vem. Chamou para rachar. 2.200, vai vender. 2.19. 2.19, valeu, não vem, não vem, não vem, não vem. 2.19, atenção, leilhão. 2.19, 2.19. 2.19, 2.19. 2.19, vai por 2.19, parou. Já tem 2.000 ali, pode. Pode começar 2.000. Tem 2.000. Tem 2.000. Pode. Bora, Canajás, bora. Tem 3 com a porta de 2.000. Pode, vamos. Tá vendendo. 2.000. 2.000. 2.000 e 10, já vem. Porque 2010. 2.000 e 10, vendendo com a hora de 2020. 2.30. 2.30, valeu. 40. 40. 50. 25.000. 2.000. 2.000. Valeu, segura de ofender. 2.000. 2.000. Atenção, leilhão. 2.000. 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 Consulta. Fabiano. 2060. Vai, Fabiano. 2060. Agradeço. Teu macinha. Obrigado. Vem aí. Agradecer os lances aqui da Fazenda Catalão. Iniciando as suas compras, Fazenda Aurora. Informou Santiago Leilões. Fazenda como? Aurora. Fazenda Aurora Combrou 2060. Eu fui na venda tomar um pingão, eu comprei arroz, eu comprei feijão. Eu comprei açúcar, comprei canela, comprei um chicote pra bater nela. Vou comprar vestido pra mulher a tom modelo é bom e não custa nada. Na parte da frente pano não tem, na parte de trás é assim também. Passa morena, passa Debaixo da terra e rama E passa morena, passa Debaixo da terra e rama Quando passa dá um suspiro Quando suspira me chama na vida tristeza e rama 220. Fazenda Serra do Boi Serra do Boi Vem dentro do Boi Quando vale Serra do Boi Serra do Boi É aqui Esse boi é da Carajás Só corrige aí É Carajás, né? 220 Carajás Ó, é 3.990 3.990 3.990 Atenção, Lilião 3.990 Valeu, valeu Debaixo da terra Porque na terra mandou 3.990 Valeu Debaixo da terra 3.990 Uma, é? Tem quanto? Tem quanto no Marroco aí? Tem uma oferta no Boi? 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 Atenção, Lilião 3.990 3.990 Valeu de oferta Uma, é? 3.990 Duas Ó, tem um mega desconto Vai vender 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 2 Uma, é? 3.600 2 E mais por 3.600 Parou Liberou Valboi por 3.600 Consulta 3.600 Uma dúzia Vai para o 3.600 E? Liberou? Ah Ei, Tonho Tira um pouquinho do meu aí, Tonho Chegou ó Tem 3.000 Chegou 3.000 Chegou Liberou Obrigado Pode não, Guilherme? Obrigado Ó, tem 3.100 aqui comigo Eu tenho 3.200 Já ele não quer vender Qual é esse lote aí, Fernando? Próximo lote 222 222 Barreira Amarela Vendessa Fêmea Corvale Barreira Amarela Quem é Barreira Amarela? Rodrigo Rodrigo Barreira Amarela é aqui comigo 2.800 Fernando Oi Antes de vender Essa lá aqui O boi que saiu Estou vendendo 3.300 Bora lá O 220 3.300 É, o Marruco 3.300 Uma 3.300 Duas Vou vender 3.300 Consulta 3.300 Uma nuas E vou vender Por 3.300 Consulta Digitou Consulta 3.300 Obrigado Muito grande Vai ser ou não 3.300 Ó Consulta E 20 3.300 E 20 de ofender Consulta 3.300 3.300 E 20 de ofender 3.300 E 20 3.300 E 20 3.300 E 20 50 3.300 E 20 Valeu Segura de ofender Consulta 3.300 E 20 Acredita Consulta 3.300 E 20 Atenção E vendo por 3.300 Pera 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 Peraí Consulta 3.300 Mandou 60 Viu 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 Liberou Pera 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 400 Agora Peraí 3.400 3.400 3.400 2.400 3.400 2.400 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 490, duas e vai. Por 2, 490. Ó, Fernando, 2, 100 é meu. Quanto? Tenho outra. 110. 2, 110 e 20. E 20. 2, 150, 2. Eu! 2, 170, 200. 2.200, valeu. 2, 200 é teu massinho. Consulta. Consulta, consulta. 2.200. Tô pedindo 20 pro meu cliente aqui. 20. Eu! 250 é. 2, 250 valeu, 50 é. 2.250 é. Atenção, P. Rodrigo. Consulta. Aqui liberou. Obrigado. Liberou. Tô, Rodrigo. Vai, Marcinho. É, Rodrigo. Eu quero agradecer o lance da Fazenda Modelo e... Eu queria agradecer o lance da Fazenda Caianas em nome de Santiago Leilões. Agradecer o lance da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, mas quem inicia suas compras é Arrendamento JC. Olha. Arrendamento JC comprou 2.250. Você guarda. Vai, Marcinho. Vai, Marcinho. Vai, Marcinho. Vai, Marcinho. Vai. Nossa Senhora Aparecida, mas quem inicia suas compras é Arrendamento JC. Lote 209. 209 fazendo a Presente de Deus. Alô, Presente de Deus. Presente de Deus. Quando vale, o boi. Lá no fundo. Guilherme. Lá, Guilherme. Cadê? Aqui, rapaz. Chegou. 4.999. 4.999. 4.999. 4.999 de afeta. 4.999. Valeu, não valeu, não valeu, não valeu. 4.999. Uma. 4.999. Número, você vai por 4.999. Ó, ó, Fernando, informar para os nossos clientes que esse touro está apto à reprodução, entendeu? Tem a vida reprodutiva toda pela frente, viu? É um ótimo. Está apto à reprodução. 4.999. 4.999. Ó, Fernando. Oi. Chegou aqui para mim, ó. Quanto? Tem duas. Tem 3.500. Tem duas. Tem três. Olha. Tem quatro. Vambora. Ó, tem 4.000 aqui comigo. Tem quatro. Está vendendo. 4.000. 4.000. Estou vendo, porque 4.000 de afeta. Porque 4.000. Era. Caiu o caminho grande, hein, Wellington. 4.000 de afeta. Porque 4.000. 4.000 de afeta. Porque 4.000. São dois clientes aqui. 4.000. Atenção, Leirão. 4.000. Era. Consulta. Consulta. 4.000 e cinquenta. 4.000 de afeta. Porque 4.000 e cinquenta. 4.000 e cinquenta. 4.100. 4.100 de afeta. Porque 4.100 de afeta. 450. 200. 250. 4.250. Valeu. 50 de afeta. Porque 4.250. 4.250. Vendo com o Guilherme. 300. Valeu. 4.300. 3.250. 4.350. 4.350 de afeta. Porque 4.350. É do Guilherme. 4.350. Consulta. Teu Guilherme. 4.350. Consulta. Aqui liberou também, velho. Obrigado. Teu Guilherme. Vendi. 4.350. Queria agradecer os lances da Fazenda Cayana, valorizando o lote. Agradecer os lances aqui da Fazenda Beira Rio e do Confinamento Santo Antônio. Valorizando o lote aqui também, o lote. Fazenda Onça Preta, mas voltando às suas compras, Mata Verde. Mata Verde comprou 4.350. 4.350. Vamos lá. . Eu choro quase toda noite Já tô entrando em desespero Não tô ligando mais pra nada Já não faço a porta nem porta A casa toda bagunçada A última vez foi você que arrumou Eu tô dormindo no sofá Pois o quarto está o que você deixou O bar da roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem ter o calor pelo frio Sozinho na madrugada O bar da roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem ter o calor pelo frio 223 fazendo a barreira amarela Vendendo a vaca Quanto vale? Somente 2.790 2.790 2.790 Vendendo a vaca gorda 2.790 Essa serve pra nós 2.790 Atenção 2.790 Tem 2.200 É a de chifre 2.300 Estou vendendo 2.300 Estou vendendo 2.300 Estou vendendo Eu 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Vou vender por 2.500 Tô Rodrigo Pera Pera Eu 20 2.520 2.550 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.600 Valeu 2.600 2.600 Pera Consulta Eu E 20 Eu 2.650 2.700 Eu 2.700 Valeu 2.700 2.700 Consulta O meu aqui Falou assim E 10 Tchau Tchau Calvão E 10 E 10 E 20 E 20 Não Não E 10 2.700 É do Hélito Teu Hélito Vende a vaca 2.700 Em nome de Sementes Pureza Comprador Arrendamento JC Arrendamento JC Comprou 2.700 Lançou e valorizou Comigo aqui Até o final Grupo Lima E Serra do Boi E essa novilha aí Fernando Quem vende Não tem aqui não É Mata Azul Apenas 2.000 E novilha arrumada Em 2.000 E grossa Pesada 2.000 Atenção Lelão 2.000 2.000 Atenção Lelão Porque 2.000 De opa Nobro Que 2.000 2.000 Atenção Lelão Aí tá no jeito 2.000 Atenção Lelão Porque 2.000 De opa Nobro Que 2.000 Chegou 1.700 Tem duas Eu Eu É meu Não é meu aqui Eu 1.800 Valeu 1.800 Valeu 1.800 Valeu 1.800 Valeu Atenção Vendo E vendo Por 1.800 1.800 1.800 Consulta 1.800 Eu 70 900 900 a massinha Fechou com a massinha 1.900 E aí? JC Eu e 10, Fernando E 10 valeu 1.910 1.910 Liberou? Eu e 20 1.30 1.930 Eu 50 Eu e 60 60 Queria agradecer o penúltimo lance da Fazenda Mineirinha Queria agradecer os lances pelo canal Nosso amigo Ednanias, Fazenda Caiana E JC também lançando Ó, mas em nome de Santiago Leilões Quem inicia suas compras É Agropecuária Novo Destino A Agropecuária Novo Destino comprou em 1960 Rodrigo Eu cantava as mais lindas canções Eu cantava as mais lindas canções Eu cantava o levo no próprio Eu cantava o levo no próprio E eu cantava o levo no perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusão Mais voltei Mais voltei Eu Qual? 224 224 Fazenda Marca 77 É o Fazenda Marca 77 Tá ali 3 e meio 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 Consulta Consulta comigo Alô Caiana 3,5 3,5 3,5 E 20 Consulta 3,5 Consulta 3,5 E 20 50 Consulta 3,5 Comigo digitando Aqui liberou Vai Pega a consulta 3,5 E 50 Vai Consulta Eu 70 3,5 Eu 600 3,6 Consulta 3,6 Pera 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 E 20 3,620 Atenção Leilão 3,620 Consulta 3,620 Atenção 3,650 3,670 3,670 3,670 Valeu Você atenda 3,670 Consulta 3,670 Consulta 3,670 É do Guilherme Consulta Segura Segura E Eu 700 3,770 Eu perco aqui 3,770 Pera 3,770 Acredita Guilherme E 20 3,720 É do Guilherme 3,720 3,720 Aqui liberou Liberou Vendi Quero agradecer Os lances Que está fazendo A modelo Queria agradecer Os lances Que está fazendo A Caiana Voltando As suas compras Em nome de Santiago Leilões Mata Verde Agradecendo Os lances Até o final Confinamento Santo Antônio Mata Verde Comprou 3,720 229 Mata Azul Vendendo Mata Azul Vendendo a vaca Quando vale Quando vale Essa vaca Fadeira Mata Azul Vendendo Quanto vale Mata Azul Quanto 2,290 2,290 2,290 2,290 Vale 90 2,290 Já chegou 2 Já tem 2 Bora Está autorizado 2,290 2,290 2,290 2,290 É do recinto Vendendo Por 2,270 Teu 200 Valeu 2,290 Atenção Ele é um 2,290 De aprender 2,290 Atenção E vendo Por 2,290 Liberou 2,290 Eu E 10 E 10 E 10 2,210 Aqui liberou 2,210 Teu Hélito Vendendo Ó Agradecer Nossos amigos Pelo canal Lançando Meu amigo Ednani Arrendamento JC Mas quem inicia Suas compras É Grupo Lima Olha Agradecer Os lances Que até o final É Fazenda Catalão Ouro Polima Comprou 225 Dias Claro Vendendo A Vaca Preta Quando vale Dias Claro Dias Claro Vendendo É aqui 2,490 2,490 2,490 De aprender Porque 2,490 Vaca Preta 2,490 De aprender 2,490 Atenção Leilhão Tem quanto Manda um tiro Na asa 2,490 Ó Chegou 2 Aqui comigo Tem 2,100 Pode 2,100 2,100 Chegou? É Pode 2,100 Não é meu não Olha Vai vender 2,200 Vamos sair 2,100 Já tem 2,100 Bora Acredita Vamos trabalhar Leilhão Tá vendendo 2,100 É do Fernando Do lance 2,100 De acordo 2,100 2,100 Aqui comigo Tchau, tchau Consultando meu cliente ainda 2,100 Teu Fernando 2,100 Uma, duas Liberou Digitando Eu Eu E 20,50 70 270 Do Fernando 270 Teu Fernando Pera aí Pedindo 200 270 Pera Vou vender Vou vender Por 270 Pera Pera Aqui Liberou Consulta Se não Digitar Vai Vai Embora Obrigado Valorizou Comigo Aqui Coaching Lançou e valorizou Comigo Fazenda Catalão Volta do Rio Volta do Rio Comprou 270 Nú interessado I Amém. Amém. Ah, gordinho, você está escondido aqui, né? Amém. 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 Janaína, se tiver como providenciar mais catálogo lá para mim, por favor. 226. Fazendo São Pedro Vereno. Alô, São Pedro. São Pedro Vereno, com a Vale. Rodrigo, São Pedro. Ó, mandaram aqui 1.900. 1.900, atenção, ele não brinquei, 1.900, ele não brinquei, 1.900, ele não brinquei, 1.900, ele não brinquei, 1.900, ele não brinquei, 1.900. Tem 1.500. Tem 1.500. É, tá longe. Às vezes não tá tão longe assim, né, Guilherme? É. Ó, chegou 1.600 aqui no meu telefone também. Tem duas. E aí? Tem outra de 1.600 aqui, ó. Pode ou não pode, Elhão? Ó, 1.850 tá autorizado. É, aí tem três pra pode 1.600. Estão digitando aqui, Topio. Chegou 6.150. Aí, bora sai. Pode ou não pode? Tem duas. Bora. Só aguardando a resposta aqui da São Pedro. Tô vendendo. 1.650. 1.650, tá indo embora, porque 1.650, valeu. 1.650, mandou, segura de avanar, porque 1.650. Ei! 1.650. 1.670, valeu. 1.670, valeu. 1.670. 1.670. 1.670. eu 50 mil setecentos e guarda de água porque esse cara valeu se guarda de aprender mil setecentos e grava-lhe o segredo de água porque vende setecentos de 1.750 aqui comigo liberou é pelo rede ou vender por 1750 teu é só constar mais uma vermelha cliente vai aqui liberou iniciando suas compras fazenda caianas caianas comprou 1750 rodrigo 227 atenção pedro alô são pedro quanto que sai essa é o mesmo götigui ué isso tá digitando aqui 1550 Tem quanto? Tem mil e trezentos. Ah, tem só um leilhão. Tem mil e trezentos. Ó, tem mil e trezentos e vinte já. Tem duas. Tá longe, o cliente falou aqui. O mil e quinhentos tá autorizado. É, liberou. Mil e quinhentos. Consulta. Atenção, leilhão. Ó, digitou aqui. Um mil e quatrocentos. Pode sair vendendo. Tem trezentos e cinquenta já aqui. Pois é. E aí? Tem mil e trezentos e cinquenta. Pode ou não pode? Tá autorizado. Mil e trezentos e cinquenta. Tá indo embora para quebrir. Mil e trezentos e quinhentos. Alô, meu querido, Adriane. Quanto? Mil e trezentos e quinhentos. São setenta e dois. Mil e trezentos e setenta e não valeu. Setenta e dois. Não, Fernandé, que setenta e cinquenta é aqui. Cinquenta já é dele. Mil e trezentos e quinhentos e não valeu. Mil e trezentos e cinquenta aqui. Mil e trezentos e quinhentos. Espera. Assulta. Mil e trezentos e quinhentos. Que liberou. Aqui também liberou. Liberou. Deu, Rodrigo. Volta nas suas compras. Fazenda Aurora. Aurora comprou mil e trezentos e quinhentos. Rodrigo. Alô, vovô Neu. Futura leiteira em pista, hein? A causa da vozinha lá, Guilherme. Qual que é? Duzentos e três. Aí é no jeito, é no vinho. Fazendo a volta do Rio. Volta do Rio. Mil de aferta, atenção. Mil e trezentos e não valeu. Novecentos e não valeu. Por que não valeu de ofender? Alô, vovô Neu. Novecentos e não, noventa, valeu de ofender. Novecentos e não, por que não valeu de ofender? Novecentos e não, por que não valeu de ofender? Novecentos e não, venda. Uma. Novecentos e não, venda. Duas e mais por novecentos e noventa. Chegou. Quanto? Manda? Quinhentos. Pode, quinhentos. Quinhentos, tá indo embora por aqui. Quinhentos e vinte. Cinquenta. Setenta. Seiscentos e vinte. Seiscentos e vinte. Vai! Seiscentos e vinte. Eu. Setenta. Vai. Vai ou não vai? Seiscentos e vinte. Vai. Au! Setecentos. Constando meu cliente agora. Eu. Setecentos e vinte. Setecentos e vinte. Atenção, no leão. Au! 720, 750, valeu, 750, 750, 750, atenção, teu Guilherme, 750, 70, 770, 770, valeu, 70, 800, 800, aqui liberou, teu Guilherme, é meu, né, vendi o 800, lançando e valorizando aqui comigo a Agropecuária HS. É, agradecer os anos também da Fazenda Cayana, lançando e valorizando os lotes. Ó, valorizou comigo aqui, Fazenda Santa Rita, mas iniciando as suas compras em nome de Santiago Leilões, é Fazenda Cascavel. Cascavel, 212, Carajuba. Carajuba, verano, quando vale? Garrote. 2.900. 2.900, atenção Leilão, porque 2.900 já vem, 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 2.900, atenção Leilão, 2.900, atenção Leilão, 2.900 já vem, 2.900, 1, 2.900, 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 2 liberou 2.900 chega o tiro na asa vai tem quantos tem dois tiros daí ué tem dois trezentos aqui olha embora e aí ó e já foi maior que o canal viu 490 vende 2.490 atenção leilão 2.490 de oferta uma 2.490 duas esse vai por 2.490 liberou parou 2.490 uma 2 e vai consulta liberou 2.490 uma 2 e vai tem quanto aí ué chegou 2.300 naquela hora pode tá vendendo 2.300 já para o brinquedo e 22.300 se quer valer o 2.300 se quer de aprender é garrote leilão 2.300 se quer de aprender 2.350 é do elton eu 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 400 2.400 de oferta uma brinquedo e 400 seu elton obrigado primeiro vendido 2.400 agradecer os lances do meu amigo gordinho valor usando aqui é padrão de rodelas palmeiras e fazenda aurora mas quem inicia suas compras fazenda capão azul capão azul 2.400 a rocha bora cabeção então cabecinha ai ele tá bom olha rapaz ele fez fitness 2.400 grupo lima o grupo lima bota na bitola quando vale 2.300 apenas 2.300 atenção lhe é garrote hein grupo lima chegou já 2.000 pra começar tem 2.000 ó acredita galvão aqui tem 3 acredita galvão atenção lhe é um 2.100 já tem duas propostas 2.100 já autorizado 2.100 de oferta por aqui 2.100 2.100 valeu 100 de oferta 2.100 é só não por aqui 2.120 eu 50 250 250 250 250 200 de oferta 70 270 valeu 70 200 de oferta 2.200 até o elton 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 atenção lhe é vendo por 2.220 olha a raça desse garrote 50 olha a raça 2.200 segura de oferta futuro tourinho 70 7 trabalhou 2.270 2.270 atenção agradeço 2.270 falou cascavel 2.270 eu 300 2.310 e 10 2.310 vai mais 10 vai mais 10 eu 20 30 2.330 2.330 2.330 tem uma assim aqui liberou obrigado vai eu 40 eu 50 2.330 2.330 2.330 aqui liberou obrigado manda um abraço meu amigo roberio transporte está nos assistindo um abração meu amigo roberio o que está mandando um grande abraço também aqui é o meu patrão carlão carlos e só fazer um convite que quarta-feira tem leilão a partir das 14 horas quarta-feira estaremos lá em Gurupi lá no martelo de leilões a partir das 14 horas gente no batente é quarta-feira em Gurupi martelo de leilões a partir das 14 horas 220 já foi 220 foi da Carajás esse é da Serra do Boi é então vamos lá 220A Serra do Boi 2.400 ou 3.400 3.400 3.400 olha a jura tem quanto consulta 10.000 400 é meu 3.400 3.400 eu estou vendendo o Boi por 3.400 de aprova 3.400 consulta 3.400 consulta 3.400 2.000 e 20 consulta 3.400 e 20 eu estou vendendo o Boi 3.500 3.500 3.500 3.500 de ofender 3.500 70 600 3.600 do Guilherme 3.600 do Guilherme 3.600 e 20 3.500 3.700 3.700 3.700 eu 3.700 consulta 3.700 eu e 20 3.700 e 20 3.700 e 20 3.750 3.750 3.750 3.750 Consulta Consulta Eu 3.750 3.750 3.750 3.750 Digitou E falou 800 3.800 3.800 3.800 3.800 Consulta 1.50 3.850 3.850 3.850 3.850 Consulta Aqui liberou Obrigado Lançou e valorizou aqui até o final Confinamento Santo Antônio Mais comigo em nome de Santiago Leilões É Fazenda Mata Verde Obrigado Mata Verde Mata Verde Comprou Aqui é mal só noiar minha filha Pois a casa tá cheia Pois eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca ficou isso aí Lote mil É uma doação É uma doação pode falar aí Rodrigo Vai na frente da câmera lá Rodrigo Mata Verde Eduardo 8.50 Duas É uma doação É Perna ävér no coração, entendeu? Ele está lá em Goiânia, precisando arrancar, dar um dinheiro para poder fazer uma cirurgia no coração. O nome dele é Neivan e o irmão dele está aqui, esse Ivan está aqui, para poder a gente angariar fundos. Vamos fazer uma doação espontânea inicialmente e depois vamos doar o Leilo Abizer para ajudar a nossa amiga que está precisando. Uma corrente para o nosso amigo Neivan, aqui de Formosa, Araguaia, precisa fazer uma cirurgia no coração, está em Goiânia. Quem puder ajudar com qualquer valor será muito bem-vindo. Nosso amigo Roberto Transporte aqui pelo canal já doou R$ 50,00. Santiago Leilões doa R$ 200,00. Fazenda Pontal doa R$ 50,00. Fazenda Canajuba doa R$ 20,00. Fazenda Mineirinha doa R$ 100,00. Fazenda Modelo doa R$ 50,00. Fazenda Mata Serena doa R$ 100,00. Nosso amigo Ednanes Grupo HC Fazenda Caiana doa R$ 50,00. Grupo HC doa R$ 20,00. Fazenda Mata Azul doa R$ 50,00. Fazenda Catalão doa R$ 50,00. Grupo Lima está doando R$ 50,00. Fazenda Presente de Deus doa R$ 20,00. Está pago já. Fazenda Chubo doa R$ 50,00. R$ 50,00. Cascavel R$ 50,00. Fazenda Chuva e já está pago. Fazenda Chuva na Serra R$ 50,00. Fazenda da Barra doa R$ 50,00. Nosso amigo Matheus Catalão Mendes Agropecuária doa R$ 50,00. Fazenda Vale do Sonho doa R$ 50,00. Fazenda Jerusalém R$ 20,00. JBL Agropecuária doa R$ 50,00. Fazenda Monte Sinai doa R$ 50,00 e já está pago, tá? Chakra El Shaddai doa R$ 50,00. É o homem da leitura. Quem quiser... Fazenda Serra do Boi doa R$ 50,00. Os nossos amigos que quiserem fazer a doação aí por Pix, a chave Pix está no canal aí, está mostrando na tela e... Pode fazer a doação aí à vontade que o nosso amigo está precisando, viu? Fernando, vamos leiloar a bezerra? Vamos. R$ 1.000,00 é minha. Ó, R$ 1.000,00. R$ 1.000,00 eu estou vendendo para o R$ 1.000,00. R$ 1.100,00. R$ 1.200,00. R$ 1.300,00. R$ 1.400,00. R$ 1.400,00. R$ 1.400,00. R$ 1.400,00. R$ 2.00,00. Vou vendê-la por R$ 1.400,00. T. Rodrigo. R$ 1.400,00. R$ 1.500,00. R$ 1,500,00 R$ 1,500,00. R$ 1,500,00. Liberou. R$ 1,500,00. Agradeço. Obrigado. Ó, Fernando. Agropecuário HF compra Agropecuária HF compra e doa novamente. Ó, salva de palmas ali, ó. Bora começar de novo. Mil reais é minha aqui, Fernando. 1.100. 1.200. 1.200. 1.200. Alô, Cascavel, olha pra cá. 1.200. 1.200. Vai. 1.200. Vende massinha. 1.200. Fazenda Mineirinha compra e leva. Compra e leva. 1.200. Ó, Fazenda São Paulo doa 50 reais. Obrigado pelas doações, todos vocês, viu? Perdão, minha amiga Ednani, viu? Nós que você lançou já tava... Ednani, a Caiana já até mandou comprovante já. Ó, Fernando, eu costumo dizer que é muito melhor... A Marcinha me enganou nessa aí. Muito melhor a gente ajudar e receber ajuda, viu? Falou que ia doar novamente e carregou a bezerra. É, Marcinha, não faz isso, não. Me enganou, Marcinha. Não, vamos lá. Lote, Lote 2. Lote... Lote 2. Lote 2. Lote 2. Fazenda Chumbo vendendo mais 10. É pesado. Luxo, hein? Aí é chumbo mesmo, quando vale chumbo. É aqui comigo. Fazendo chumbo vendendo quando o Brasil aumenta, quando vale, eita. Mas que boas fêmeas, hein? Ó, Fernando, esse gado... Esse gado dispensa comentários, viu? E eu já tô vendendo a 1.300 reais. 1.300, tá ali, bora, porque... Olha esse gado, Lili, olha a raça, a qualidade. 1.310, diabo, porque... 1.310, eu tô vendendo 1.320, diabo, porque... 1.330, 1.330, mandou 30, diabo, porque... 1.330, diabo, porque... 1.330, 1.330, massinha. 1.330, atenção, Lili no, porque... 1.330, 1.330. Atenção, Lili no, 1.330. 1.330, 40, 1.340, valeu, 40, diabo, porque... 1.340, 1.340, e vendo com a massinha. Tá indo embora, vai Santa Fé. 5, 4, valeu, 1.330, diabo, 1.330, diabo, 1.330, atenção, Lili no, porque... consulta comigo pelo canal eu 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.470 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 1.410 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 aqui comigo até o final Fazenda Mata Serena quero agradecer os donos da Fazenda Santo Antônio mas voltando as suas compras Fazenda Aurora informou Santiago Leilões ó Fernando, falar aí pro nosso cliente que esse gado aí, quem vai ter o prazer de colocar o primeiro fogo nele, é o comprador viu é isso aí, um gado diretamente da Fazenda de quem produz o gado da Fazenda Chumbo dispensa comentários Fernando, oi chegou a doação aqui já depois que saiu a doação aí é quem manda aí 100 reais aí, a empresa Leiloeira Terra Próspera Terra Próspera Leilões pediu o Pix, vou mandar pra ele aqui agora é isso aí, doando 100 reais nessa quinta-feira não haverá Leilão, devido feriado da Semana Santa retornamos na próxima semana Lotinho Fazenda Chumbo Caprichou Leilão, que novelhada chique que novelhada bruta de boa fazendo chumbo ó Fernando o lance aqui comigo em 1.400 ela já tá em novo é Leilão, que gado barato 1.450, 1.450, 1.450 valeu 1.450, ele bora porque 1.450 ele bora porque 1.450 é só no vídeo 7 não valeu 1.450, 7 não valeu 7 não porque 1.450 ele bora porque 7 não é 500 de ópera porque 1.450 valeu 1.450 é boa sobrana 1.450, 2 e vai por 1.500 atenção Leilão 1.510 1.510 1.510 é o 20 e 20 1.520 1.520 1.530 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 O 1.600 mandou. 1.600, 1.600, 1.600, 1.600, 2.000 e vai por 1.600. Atenção. 1.600, 1.600, 1.600, 2.000 e vai por 1.600. Liberou 1.600. Consulta. Aqui comigo um viajou, Fernando. 1.600. Consulta. 1.600. Atenção, leilão 1.600. Uma, duas, vou vender por 1.600. Agradeço. Pera, pera, consulta. É do Rodrigo, 1.600. Liberou. Liberou, obrigado. Agradecer os lances aqui, Fazenda Caiana lançando comigo. Ó, Fernando, lançou aqui comigo e valorizou até o final o Grupo Lima, mas quem inicia suas compras em nome de Santiago Leilões é Fazenda Mata Serena. Agradecer também aqui nosso amigo Roberto, Fazenda Mata Serena, comprou 1.600. Lote 3, Fazenda Mata Serena, comprou 1.600. 1.000 e 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 1 Mil e noventa já venda, uma. Mil e noventa, duas e mais por mil e noventa. Boas semanas, hein, Lilão? Mil e noventa. Mil e noventa, por que mil e noventa já venda? Por que mil e noventa? Alô, Fazenda Santa Fé. Uma. Mil e noventa, duas e mais por mil e noventa. Esse cara daí, Fernando, só não tem era, mas é um cara... Mil e noventa já venda, por que mil e noventa? Mil e noventa. Ó, chegou mil. Mil é meu. Mil tá indo embora, por que mil? Mil já venda, por que mil? Valeu. Mil já venda. Mil tá indo embora. Atenção, Lilão. Mil tá indo embora. E dez já venda, por que mil e dez? Ô, mil e dez já venda, por que mil e dez? Valeu, mil e dez já venda, por que mil e dez? E vinte. Ô, mil e vinte já venda, por que mil e vinte? Já venda, por que mil e vinte? E vinte e trinta. Ô, mil e trinta, valeu, trinta já venda, por que mil e trinta? Mandou, mil e trinta. Boa cena, hein? Ô, mil e quarenta. 1.040 valeu 40 de abril porque me dei 40 1.050 1.050 valeu 40 de abril porque me dei 50 vou vender por mim 55 de abril porque me dei 55 60 1.060 valeu 60 de abril porque me dei 60 1.060 valeu 1.060 setenta 1.070 valeu 70 porque me dei 70 1.070 1.080 1.080 1.080 valeu 80 Oitenta e oitenta e oitenta e de acordo com a ochenta e cinco. Ó Fernando, encosta a volta aí, cem lheu, cem se mandou, cem se aprovos com a ochenta e dez. Mil, cento e dez, atenção e vendo por mil cento e dez. Mil cento e dez, atenção e vendo por mil cento e dez. Temos uma cem em mil cento e dez. Agradeço, vou vender Por 1.110 É da massinha Eu sim E 15, 1.115, já parou para quem me descende 15 1.115 20 1.120, já parou para quem me descende 25 1.125, já parou para quem me descende 25 Liberou? Obrigado Vende Mas em nome de Santiago Leões Quem retorna suas compras é a agropecuária Novo Dejino Novo Dejino comprou 1.125 Lote 4 Alô, gordinho 1.890 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 de aferta, 2 e vai por 1.890. Parou. Atenção, leilão. 1.890 de aferta, 2 e vai por 1.890. 1.890 de aferta, 1.890 de aferta, 1.890 de aferta, 2 e vai por 1.890. Liberou, leilão. 1.890. Ó, vai dar um desconto aí, 1.890. Ó, chegou aqui 1.600 o meu telefone. Proposta é luz. Ó, ele chamou pra arraxar, 1.700 aferta. 1.690 esse cara vale, hein? 1.690, é. Vou me dizer 690 de aferta, não, por aqui me dizer 690. 1.600 aqui tá firme, viu? 1.690, por aqui me dizer 690. Tem 2 aqui de 690. Tem 2. Tem 10 já comigo. E aí? Tem que acreditar, Ramos. Vamos, Anel, vamos, Anel. Ó. Liberou? Tem 1.610, pode, Manel? É meu. 1.610, tem de barro pra que vire 610. Esse cara é barato, hein? 1.610 de aferta, pra que vire 620, 30, 40, 50. 1.610, valeu 60. 1.610, valeu 60 de aferta, né? Com assunto comigo. 1.610, valeu 60. 1.610, valeu 60. Pera. Eu. 70, valeu 60, valeu 70. Eu, 80. 80, valeu 1.680, não, 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 não. 1.690, mandou 9 de aferta, esse cara é barato, hein? 1.690. É do Guilherme. 1, 2, vou vender com o Guilherme por 1.690. Eu, 700, Manel. 700, Manel, 1.700. E 10. E 10, já parou pra que vire 710, valeu. 1.710, gata em era, hein? 1.710. E 5, Manel? E 15. E 20, 1.720, já parou pra que vire 720. 1.720, já parou pra que vire 720. E 5, Manel? 25, valeu. 30. 1.730, já parou pra que vire 720. E 40, 1.740. 50. 5, Manel, valeu. 1.750. 1.750. Pera. Pera. E 5. 55. Eu. 70. 1.770, valeu. 70, 80. 1.780. 1.780, Fernando. 85, fecha. Fecha, Julio. E o. 800, valeu. 1.820, já parou pra que vire 820. 1.800. 1.800. E 5. E 5. E 10. 1.810, valeu. 1.810, mandou 10 de aferta. 2.810, 1.500. 1.812. 1.815, 1.720. 1.825. 1.825. 1.825. Eu, Fernando. 1.835. 1.835. 1.835. 1.835. 1.835, manda 50, vai. Redonda, vai. Dá diferença, guada, grosso. Vai. 40, velho. 40. Consulta. 1.840. 1.840. 1.840. 1.840. 1.835. 1.835. 1.835. 1.835. E cinco. Segura e cinco, mil e oitocentos e quarenta e cinco. Mil e oitocentos e quarenta e cinco. E cinco, velho. Sessenta. Consul. E oitocentos e sacerdão mandou. Consul, velho. E oitocentos e sacerdão mandou. Sessenta. Digitou. Eu. Sessenta. Não perde, não, Rodrigo. Acredita. E oitocentos e setenta. E cinco. E cinco. Oitenta e noventa. Noveenta e mil e oitocentos e noventa. E oitocentos e noventa. Eu, velho. Novecentos. Aí, é. Vou vender por mil e oitocentos. Consulta. Acredita, Calvão. Pera, pera. Aí, liberou. Obrigado. E aqui é meu. Vendi. Valorizou comigo até o final. É fazenda e confinamento Boi Black. Agradecer os lances daqui da fazenda Caiana, começando a briga. E os lances da fazenda Aurora. Agradecer os lances aqui do arrendamento de Alta C. Mas, em nome de Santiago Leilões, quem inicia suas compras e comprando bem, é Fazenda Capão Azul. Fazenda Capão Azul, meu amigo Fabiano. Comprou mil e oitocentos. Lote 5, fazenda Canajuba. Canajuba nos manda. São 13 de março que vem por conta Canajuba, quando vale, não? Alô, Canajuba. Canajuba, bota na bitó. Canajuba vendendo quando vale. Ó, Fê, esse Gd é barato, ó. Um mil setecentos e noventa. Um mil e setecentos e noventa. O mil e setecentos e noventa, para que mil e setecentos e noventa, você mandou. Um mil e setecentos e noventa, você mandou. Não, no mil e setecentos e noventa, você mandou. Alô, sementes pureza. Acredita. 1.790, tem quanto para começar nesse gado aí? Tem 1.500. É isso mesmo? 1.500, tá, filho? Tem duas. Atenção, Leilão. Tem três agora. Ó, tem três, 1.500. Dá para pagar mais. Tem quatro, 1.500. É meu ali, 1.500. 1.500, valeu, 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 1.500, valeu Vai! Meu! 600! Valeu! 1,600! 1,600 já para! Para que? 1,600 já para! Para que? 1,600 já para! Para que? 1,600 já para! 1,600 já para! 1,600 já para! 1,600! Vamos! 1,600 dos dois mais para 1,600! Liberou! Até que, Guilherme! Aqui, liberou! Obrigado! Valorizou comigo aqui É Fazenda Santa Maria Valorizou comigo também Sítio Santo Antônio Sementes de Pureza Mas iniciando as suas compras Em nome de Santiago Lilões É Fazenda É confinamento Boi Black Fazenda Boi Black Comprou 1.600 Lá de 6 Fazenda Alto Alto da Boa Vista Rodrigo Alto da Boa Vista É aqui 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 Alô Guilherme Me ajeita aí Guilherme Me ajeita aí Tem quanto Pode mandar moçada Tem 1.200 Eu tenho 1.300 Tem 1.300 Tem 1.300 Proposta para nós sair a venda Abrir a venda Tem 1.300 Consulta lá Vê se pode Peraí Chegou mais outra de 1.300 No canal Tem mais outra aqui Ó Conversei com o vendedor 1.400 Está autorizado Vamos sair Tem 3 de 1.300 Agora Vamos sair A rocha Acredita Pode sair Pode sair 1.300 É do Guilherme Primeiro 1.310 1.310 1.220 1.310 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 Espera aí Qual a sua Atenção É venda 1.310 Peraí, digitou E cinco Oitenta e cinco Mil trezentos oitenta e cinco Era, tá aqui no celular Liberou? Mil trezentos oitenta e cinco É meio aqui Liberou também Obrigado, tô grande Obrigado Agradeceu os lances da Fazenda Cascavel Sementes Pureza também lançando É isso aí Mas voltando às suas compras Em nome de Santiago Leilões Fazenda é confinamento do Boi Black Fazenda Boi Black comprou mil trezentos oitenta e cinco Lote sete Fazendo boa chegada Vendendo mais seis Fazendo boa chegada Boa chegada Ó Fernando, é aqui comigo Somente um mil quatrocentos oitenta Viu, quatrocentos oitenta Por que me dei quatrocentos oitenta e já vendeu? Viu, quatrocentos oitenta Chegou a mil trezentos já Tem mil trezentos Tem três Pode Acreditar que subiu Você viu, né? Tá vendendo Ó Fernando, agradecer que a audiência do nosso amigo Marcelo tá nos assistindo aí E aí, pode, Rodrigo? Rodrigo, pode ou não pode? Tem mil trezentos oitenta, mil trezentos oitenta e três Eu tenho comigo aqui, mil trezentos oitenta Mil trezentos oitenta e setenta e três Atenção Boi, Black A Ana Boi, Black comprou mil trezentos oitenta e cinco E valorizou também aqui comigo Fazenda Santa Fé e Fazenda Cascavel E registrar e agradecer a presença do meu amigo Elisson E lembrando e convidando em dia quatorze de abril Dia treze Dia treze Dia treze de abril Aqui no Santiago Leilhões No sabadão Sábado à noite Grande Leilão de Cavalos Primeiro Leilão Horse Show Aqui no Santiago Leilhões em Formosa, Anaguai Lote oito Lote oito Fazenda Canajou, Bovenero, mais sete Alô Canajou Canajou, Bovenero, quando vai Leilão Mil novecentos Mil novecentos Atenção Leilão, porque ele não me Mil novecentos Aí serve, hein Ei Fabiano, aí serve Mil novecentos Mil novecentos Mil novecentos Ó, já chegou aqui, ó Quanto? Peraí, bora ver que é outra pra vossa aqui Aqui comigo chegou mil seiscentos No Pix Leilão é referente, gente Lote anterior Aí da mesma bitola Foi vendido mil novecentos Bora melhorar um pouquinho É, Rodrigo, mas tem uma diferença O Manel abriu de mil seiscentos também, né? É isso aí Ele abriu desse Acreditou no leilão Mil setecentos é aqui comigo Ô, mil e setecentos Ele bora por aqui Mil e setecentos Já parou por aqui Mil e setecentos Valeu Consulta Mil e setecentos Já parou por aqui Mil e setecentos Ele vindo por aqui Mil e setecentos Já prendeu Mil e setecentos Uma Duas e vai por mil e seiscentos Digitou Mil e setecentos Mil e setecentos Era consulta Atenção Alô Cascavel Não é seu Vou vender por mil e setecentos Alô Santa Fé Ó o gato passando na pista Vou vender por mil e setecentos E dez Eu e mim E vindo Porque trinta Mil e setecentos E trinta Valeu trinta Valeu Porque mil e setecentos Quarenta Mil e setecentos E quarenta Atenção Não Porque mil e setecentos E quarenta Pera Mil e setecentos Cinquenta Mil e setecentos Não valeu Cinquenta De afenda 70 Mil e setecentos Setenta Valeu Setenta Mil e setecentos De afenda De afenda Para o que vende Setecentos E setenta Mil e setecentos Parou Eu Oitenta Mil e setecentos Oitenta Guilherme Eu Novecent Fechou Oitenta Consulta O mil e setecentos De afenda Para o que mil e setecentos Valeu Consulta Mil e setecentos De afenda Para o que mil e setecentos Uma Mil e setecentos Duas Vou vender Para o mil e setecentos Liberou Liberou Valorizou comigo Boi Black Mas quem retorna Seus compras E comprando com sabedoria É fazenda Capão Azul Alô Duas Vem pra cá Capão Azul Comprou mil e setecentos Eu tinha Uma casa No bairro E uma Lote Novo Fazendo Alto da Boa Vista Vendendo mais sete Vai sete Machos Que vem Alto da Boa Vista Quando valeram Quanto de afenda Fazendo Alto da Boa Vista Bota na Bitola Mil seiscentos e quarenta Mil seiscentos e quarenta Tem só Não porque me dê Chegou mil e quatrocentos já Tem mil e quatrocentos Ó PIX Quinhentos e noventa Vai vender Mil quinhentos e noventa Porque me dê Quinhentos e noventa E aí Mil quinhentos e noventa Mil quinhentos e noventa Mil quinhentos e cinquenta Chegou comigo Tem quinhentos e cinquenta Vai Acredita, cowboy Bora rachar Existe por quinhentos Pode vender Eu Quinhentos Mil quinhentos Eu tô vendendo com tigre Por mil quinhentos Já vender Ó Acredita Mil quinhentos Atenção Eu Quanto de um mil quinhentos e dez Valeu De abril Por que mil quinhentos e dez Vinte E vinte Eu Trinta Mil quinhentos e trinta Valeu trinta De abril Por que mil quinhentos e trinta Eu Quarenta Chope Cinquenta Eu Sessenta Setenta Mil quinhentos e oitenta Mil quinhentos e oitenta Eu E cinco pelo canal Novecent Mil quinhentos e novecent Consulta, Fernando É do canal Eu Seiscentos Recindo Ô Mil e seiscentos Valeu Seiscento de abril Por que mil e seiscentos Aqui liberou Teu é Mil e seiscentos Agradeço Obrigado Mil e seiscentos Teu é É dele já Valorizou comigo aqui É Fazenda Santa Maria de Gurupi E Boa e Black Obrigado E Conhecendo as suas compras Fazenda Boa Sorte Lançou e valorizou aqui até o final Sítio Santo Antônio E Sementes Proíza Pureza Fazenda Boa Sorte É meu patrãozinho Aprender Fazenda Boa Sorte Comprou mil e seiscentos Lote dez Fazenda Modelo Vinte e dois machos que vem Por conta Modelo Fazenda Modelo Nos manda São vinte e dois machos que vem Quanto vale Preciso aprender Mil e quinhentos Mil quatrocentos e novembro Já tem Já vai no Broco Começa Porque vinte e quatrocentos e novembro Porque vinte e quatrocentos e novembro Porque vinte e quatrocentos e novembro Não vai no Broco Já vai vender Mil quatrocentos e novembro Atenção Lilião Chegou mil e duzentos Luxo Atenção Tem duas Tem duas Chegou mil e trezentos agora No meu telefone Tem mil e trezentos Pode Tem duas Três Cinquenta Vai pra sair Meu patrão aqui não vai me largar na chapada não Vai 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 Rodrigo Eu trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta Valeu O mil e trezentos e cinquenta Por que Cinquenta Mandou Segura de Atenção Consulta comigo Eu Do recinto Setenta Eu Fechou Quatrocentos Vinte e quatrocentos Você já tem o Rodrigo Mil e quatrocentos Já foram proquemia de quatrocentos Mil e quatrocentos É do Rodrigo Vai Cinco Aqui comigo Real Eu E dez Mil e quatrocentos e dez Mil e quatrocentos De dez E vinte Mil e quatrocentos e vinte Já foram proquCO ين de quatrocentos e vinte Mil e quatrocentos e vinte Consulta Analisou Mais cinco Vinte e cinco Eu Trinta Mil e quatrocentos e trinta Valeu Trintos Já foram proquemia de quatrocento e trinta Aqui liberou Obrigado, seu Rodrigo, meu 430 Agradeço, meu 430 É aqui comigo Quero agradecer os lances da Fazenda Boa Sorte E lançando também aqui, meu amigo Ednandes Fazenda Cayana, obrigado, continue lançando Ó, Fernando Mas em nome de Santiago Leilões Em nome de Clínica Dentes Quem inicia seus investimentos É Sementes Pureza Sementes Pureza, compro 1.430 Lote 11, Fazenda Gentileza Gentileza, são 15 novilhas Que vem por conta da gentileza Alô, gentileza Quanto vai 15 novilhas, Fazenda Gentileza Quanto oferece a venda Somente 1.490 1.490, por que 1.490 Já tem quanto, hein Alô, Robério Transporte, esse gato serve pra nós 1.490 1.490 1.490 1.490 Chegou 1.200 aqui no telefone Não, é pouco 1.490 Chegou quantos aí? 1.200 Ele tem duas Tem 220 já aqui Tem três, quatro aqui no recinto Dá pra pagar um pouquinho mais, gente Ele vendeu o bezerro aqui de 1.300 Aqui é novilhinha É, é novilha, gente Viu? Tem 1.250 É comigo Tem 250 Tem outra? Não Quanto pode, Rodrigo? 400 pode 1.390 1.390 Atenção, Leilão 300 já chegou Tem 300 Olha aí Tem duas, outra pelo canal Consulta Atenção, Leilão Já tem duas de 300 Tem duas, tem três Bora lá, Leilão Atenção, tô aguardando 1.390 1.350 eu tenho Tá vendendo 1.350 Segura, mandou 1.350 Caixa Tem duas 1.350 Tem一个 Bora, porquê Singora, mandou 1.350 Porque Singora, mandou Singora, de Atenção, Leilão Consulta Gente, é novilha, hein 1.350 Porque Singora, mandou Singora, mandou Singora, mandou Singora, mandou Consta 1.350 Atenção, Leilão Vou vendê-las A 1.350 Meu R$1.360 mil. Consulta. para o 1.360 atenção vou vender com a marcia se atender 1.370 valeu 7 porque ele 370 o 1.370 valeu 7 de abril porque 7 mandou 1.370 atenção 380 vai vender 1.380 vai vender 440 a hora 2400 valeu 1.400 1.410 valeu 1.410 valeu 1.410 mandou 1.420 1.420, a própria que vende 420 1.420 Parou Liberou, agradeço Vou vendê-las a 1.420 Agradeço, obrigado Teu massinha Vendi 1.420 Quero agradecer o sonho da Fazenda Mineirinha Mas voltando aos seus compras Fazenda Aurora Fazenda Aurora comprou 1.420 Quero mandar um abraço pro meu sogro Tá nos acompanhando lá em Palmas, meu sogrão Um beijo pra minha esposa também Tá nos assistindo, minha sogra, Dona Diva Meu filho, Pedro Um abraço pra vocês, e um beijo Ei, Fernando, tem outro no forno Hã? Tem outro no forno Tem não, tem não Tem sim, rapaz Latiduzi Latiduzi Fazenda Bom progresso 11 Fêmeas É aqui comigo, velho Fazenda Bom progresso 11 Fêmeas Que vem com a Nevada Tá aqui, do meu lado Apenas 1.600, Fernando 1.600, 212 1.600 de abrópio 1.600, valeu 1.600, 212 1.600 de abrópio 1.600, 212 1.600 Tem 1.200 Já chegou 1.200 E aí? Alô, meu amigo E demais Chegou 1.250 Já com a gente Tem 250 250 já chegou, hein? Atenção, Leilão E aí? 1.300 1.500 Vai vender Não, pega mais desconto aí, Guilherme Vamos botar numa bitola Acabando de vender um gado semelhante Chegou 250 também aqui Ah, eu já tenho 300 Tem 300 aqui Leilão é referência É, não tem jeito, né? Acabando de vender um gado Bem semelhante aqui De 1.400 Tem 1.300 Tem 1.300 Tem 1.300 Tem 1.300 Tem 1.300 Tem 1.300 Atenção, Leilão O mínimo é 1.550 1.550 É sobre consulta Ó, Fernandes Chegou outra aqui Comigo no meu celular De 1.300 Mas o cliente Só pode liberar Por 1.500 E a novilha 3.500 Rodrigo Liberou Ó, o mínimo desse gado Ele tá aqui É 1.500 Fechou 1.500 Pra levar É Sei que você É Lote 13 Fazendo Fazendo a gentileza Virem mais gente Uma boa fêmea Que vem por conta A gentileza Quando é o vanilhão Fazendo a gentileza Consulta É aqui comigo Ó, Fernandes Somente 1.490 1.400 1.400 1.400 1490, atenção, Lilão, porque é mil e quatrocentos e cinquenta. Tem mil e duzentos. Atenção, Lilão, porque é mil e quatrocentos e cinquenta. Bora, Santa Fe. Atenção, Lilão, mil e trêscentos e novecentos e cinquenta. Porque é mil e quatrocentos e cinquenta. 1.390. Uma. 1.390. 12. Vai por 1.390. Liberou. 1.390. Atenção, Leilão, porque me dá 390 de aprender. 1.390. Porque me dá para vender. 1.390. 1.390. Consulta. Atenção, Leilão, 1.390. 1.390. 2. E vai por 1.390. Chegou quantos aí, Ferrando? 1.200. Tem duas, três agora. E aí, Rodrigo? Está mandando ódio aqui. Tem 1.210 já. 50 é vendendo. 1.250. Está indo embora, porque 50 é barato de cigarro, hein? 1.250 apenas, hein? 1.250 valeu. 50 é a vender. 1.250, segura, mandou. 50 é a vender. 60 valeu. 1.250, senseira, valeu. 1.250, senseira, valeu. Sessenta, dia, própria, por que 1.200. Senseira, valeu. 1.250, senseira, mandou. Sessenta, valeu. 1.250, sé idea. Meu. 80 é. 1.200, 30 é. 1.290, 1.290, 1.290, 1.290, 1.290, 1.290, 1.290. Por que 1.290, 1.290, 1.360, 1.290, 1.多少, 1.290. 100, 1,90 consuma. Consulta. Liberou 1.300. Uma, duas. Agradeço. 1.300. Teu massinha. Vou vender. Liberou, pera. Liberou. Liberou. Teu massinha. Agradeço. 1.300. Obrigado. Consulta. Valorizou comigo aqui. É meu amigo Eduardo. É Fazenda JR. E Fazenda Boa e Verde. Obrigado. Voltando às suas compras, Fazenda Aurora informou Clínica Dense. Fazenda Aurora comprou 1.300. Lógico a todos. Fazenda gentiliza. Vem era mais 10 anos. 1.390. 1.390. 1.390. Ó, chegou um uno. Ele tem um uno e cinquenta. Tem mil e cinquenta. Tem duas. Não. Atenção, ele é um 1.390. Parou. 1.390. 1.390. 1.390. 1.390. Atenção, ele é um 1.390. Porque não valeu 1.390. 1.390. Porque não valeu 1.390. 1.390. 1.390. 1.390. Chegou mais outro aqui 1.390 1.390 Atenção, Lilão, 1.300 Ó, tô vendendo a 1.100 1.100, ele mora pra quem vende 100, já mora pra quem vende 100, barata esse gado, hein? Barata esse gado, Lilão 1.100, já mora pra quem vende 100, valeu 100, já mora pra quem vende 100, mandou Consulta comigo também 1.100, já mora pra quem vende 100, valeu 1.100, já mora pra quem vende 100, valeu 1.135 1.135 1.4th 1.140 1.140 1.140 Vou vender por R$ 1.140 R$ 1.150 R$ 1.150 R$ 1.150 Atenção Vou vender por R$ 1.150 Liberou Agradeço R$ 1.150 Obrigado Vendi Agradecendo o lance da Fazenda Modelo Mas quem retorna as suas compras É Agropecuária Novo Destino Quero agradecer o lance da Fazenda Mineirinho Agropecuária Novo Destino Comprou R$ 1.150 Lote 15 Fazenda Chumbo Fazenda Chumbo Vendendo mais 11 11 FM que vem Mas é Bruta de Boa Que qualidade em pista Alô Fazenda da Barra Fazenda Chumbo Vendendo quando vale Ó Fernandos E esse gato tem raça Tem peso Tem qualidade E o preço é o mais atrativo R$ 2.490 R$ 2.490 Atenção Lila por aqui R$ 2.400 Onde vai vender R$ 2.490 Atenção Lila por aqui R$ 2.400 Onde vai vender R$ 2.490 Por aqui R$ 2.490 R$ 2.490 R$ 2.490 R$ 3.490 R$ 3.590 Eu já tenho R$ 3.60 mil R$ 2.360 R$ 2.360 R$ 2.360 R$ 2.360 R$ 2.360 R$ 2.360 Agora é top Que gado de fera de R$ 3.80 R$ 2.400 R$ 2.490 R$ 2.490 R$ 2.490 R$ 2.490 R$ 2.490 R$ 2.410 R$ 2.410 R$ 2.410 R$ 2.410 R$ 2.420 R$ 2.420 R$ 2.420 R$ 2.440 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 Teu Rodrigo, 2450 A terceira evento por 2450 Liberou Agradeço 2450 Obrigado Teu Rodrigo, 2450 Vendo aí Quero agradecer o penúltimo lance Do Grupo Lima Não, como que é o nome lá? É a saída Ó, Fernando Em nome de Santiago Leilões Com muita satisfação Nossa primeira compra no nosso leilão É nosso amigo Marcelo Vai lá pra Casa de Carne Boi Norte Lá na Lagoa da Onça Acessoria do nosso amigo Seu Francisco Fazenda Deus é Amor Casa de Carne Boi Norte Boi Norte Comprou 2450 Lá 16 Fazenda Serrinha Fazenda Serrinha Vendendo São 5 Alô Serrinha São 3 machos e 2 sem o meu pé Vem por quando a Serrinha Quando o Valilhão Fazenda Serrinha 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,490 Estão vendendo 2,490 Isso 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 Eu Eu 90 E aí Eu E 10 2,510 2,510 E é do Recino 2,510 Eu pelo canal Consulta 2,520 Eu Recino 2,530 Valeu 2,530 2,530 2,530 Alô Parambu As Vagamari Eu 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 2,570 2,570 Valeu 2,570 Do Hélito 2,570 2,570 Bravo 600 Valeu Eu 2,610 Vila o canal 2,610 Valeu Eu E 20 Recinto E 20 Valeu 2,620 2,620 Consulta Atenção em vendo Por 2,620 Consultando meu cliente Pelo canal Diveram Eu 30 2,630 Eu 2,640 Mandou 40 2,640 Consultando o canal 2,640 Eu 50 Eu 60 Eu 70 2,660 80 2,680 Eu 90 2,690 De a frente 700 Valeu 2,770 De a prova aqui 2,770 2,770 Constando o cliente Eu E 10 2,770 É do recinto Aqui O meu Falou Tchau 2,770 De a frente Obrigado E pelo canal Também liberou Agradecer os lances Da fazenda Caiana Lançando pelo canal Lançou e valorou Aqui até o final Fazenda Mata Azul Iniciando suas compras Fazenda Lagoa da Pedra Lagoa da Pedra Comprou 2,770 Lagoa da Pedra Lagoa da Pedra 1,550 1,550 1,550 1350 já tem atenção 1590 eu eu consulta comigo liberou 1450 era consulta digitando eu 60 1460 1460 do Hélio liberou 1460 é contigo Hélio e se vai obrigado aqui liberou consulta 1460 eu 70 1470 1470 1470 1470 1470 ou vender por 1470 liberou liberou 1470 obrigado agradecer os lanços da fazenda caiana valorizando o lote mas em nome de Santiago Leilões quem inicia suas compras é fazenda mineirinha fazenda mineirinha cobrou 1470 voltando as suas compras já comprou lá 18 fazenda chumbo chumbo vendendo mais quadro quadro chumbo chumbo grosso 1500 estou vendendo 1500 está indo embora porque está viajando acorda Leilão está indo embora está viajando já está indo embora 1500 já falou porque mil e quinhentos já falou porque mil e quinhentos está viajando está indo embora 1510 eu 30 3530 eu 50 50 60 consulta comigo 1560 ou vendeu por 1560 contudo liberou 1560 atenção vendeu por 1560 eu 10 70 Alô, JC 1.500 e na venda Atenção Vou vender por 1.500 a venda 1.500 a venda vou vender 600 O que é bom tem que valer 1.600 1.200 Consulta 1.600 Aqui liberou Obrigado, tem uma assim Quero agradecer o lance da fazenda Santo Antônio Vai agradecer? Lançou e valorizou aqui até o final Fazenda Mata Serena e Grupo Lima Mais volta na sua nova fazenda Jurema Olha Fazenda Jurema Combrou 1.600 Alô, Rodrigo Sua presença está sendo solicitada aqui Vem nos camarotes Ló 19 fazendo a Pontal Venderam mais seis Seis marchas que vem por quando a Pontal Alô, Pontal Ué, vem na sua frente Ué Pontal 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 Aqui ó, estou aí 1.350 1.350 1.350 Atenção Lelão Porque Mere 300 Segura de Afender 1.350 Valeu Segura Porque Segura Mandou Segura de Afender 1.350 Atenção Lelão Porque Mere 300 Segura De Afender Porque Segura Mandou 1.350 1.352 é mais por 1.350 Chegou um Uno Tem dois Uno E aí? Também, chegou aqui comigo, tem três Pode? Já virou um rali Aquele que é para subir tem que botar a quarta, é ué? É Ó, chegou 1.050 comigo Também tem Tem três Acredita Eu e 60 mil Eu? 70, 80 Obreitão valeu E 10 de abro por aqui, 110 E o 110 valeu 1.110 de abro por aqui, 110 1.120 de abro por aqui, 110 1.120 de abro por aqui, 110 1.120 de abro por aqui, 110 Que gabarato, 30 1.130 1.130 valeu É mil, né Fernando? Essa é o 1.130 Consulta 1.130 Consulta 1.130, 2 E vou vender para o 1.130 40 Eu? 50 1.160 1.160 valeu 1.160 de abro por aqui, 110 É nosso? 1.160 É meu Consulta Eu? 70, 1.170, 80 Consulta 1.180, 1.80 de abro por aqui, 110 1.180 E aí, vai Consulta 1.180, grato É nós 200 Eu? 1.210 1.210 1.210 1.210 Consulta 1.210 Eu? E 20 Uou 30 1.230, valeu 30 40 50 Eu? 60 1.260 1.260 1.260 Eu? 1.260 Eu? 1.270 1.280 Eu? 90 1.290 1.290 1.290 Eu? Pelo canal 3.290 Eu? Recinto 1.290 1.310 1.310 1.310 1.310 Consulta Só guardar o canal aqui Eu? E 20 1.320 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 Consulta pelo canal O canal liberou Liberou 1.310 1.310 Agradeço Obrigado Valorizou comigo aqui Boi Black E Santa Maria Obrigado Valorizou também comigo Fazenda Caianas E Sementes Pureza Valorizou aqui comigo também Fazenda Café Quente Voltando as suas compras Fazenda Boa Sorte Fazenda Boa Sorte 1.310 Lote 20 Lote 20 Fazenda Serrinha Virando mais quatro Fêmeas que vem Por conta Serrinha Quando vale Serrinha está ali Olha lá de lá de fora Peraí Fazenda Serrinha Vendendo quando vale Não 2.290 2.290 2.290 Atenção Lerão Porque 2.290 De vender 2.290 Porque Na primeira Vendendo Valeu Ó Chegou 1.800 Aqui no meu telefone 2.000 Chegou 2 Ah tem 2 de 1.800 Tem 3 agora Ó ele vai vender Por 2.100 Esse caso vale mais Do que 1.800 Gente 850 Já chegou aqui no recinto Só no peso De fazer esse peitinho Ela dá Só uma Ó ele vai vender Por 2.100 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090 Ó outro Disco Ele deu 2.000 O que fechar vai levar 1.900 A venda 850 Tem Tá firme Viu E aí Bora gente Sim ou não Ah Ele falou Pra fechar o 9.100 900 Na bitola gente Vai 1.900 Chegou 850 Tá firme Viu Tá vendendo 1.800 Segura Por aqui 5.000 De aprender E é do 5.000 Valeu 60 Eu 70 80 180 1880 Valeu 80 De aprender 1.800 Valeu 80 De aprender 90 1.800 Valeu De aprender Eu 900 1.900 1.900 Consulta Vou vender por 1.900 É de quem é 1.000 né Segura aí Fernando Consulta É meu hein 1.900 Eu Eu E 10 E 10 1.900 De aprender Eu E 20 1.900 É do 1.900 E 20 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Alô Marcelo Acordo Eu Show pelo canal 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Agradecer os lantes da fazenda Jurema Agradecer os lantes da fazenda Caiana Lançando pelo canal Lançou igual Eu estou aqui comigo Fazenda Deus Eu Eu E voltando às suas compras Sementes Pureza Sementes Pureza comprou em 1950 Alô Fazenda da Barra Essa é nossa Fazenda é chumbo mesmo Chumbo grosso Literalmente Que vacada chique Não tem comentário com um cara desse E o preço é mais atrativo ainda R$2.690 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 É um chumbo de vacada R$2.690 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 Liberou Chegou R$2.690 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 2.520 de Alpeno, porque 2.520 2.520 Atenção, Leilão 2.520, 30 2.530 valeu, 30 de Alpeno, porque 30 valeu, 2.530 2.040 50 respondeu, de lá 50, 2.520 2.520 valeu, 50 de Alpeno, 2.550 Alô, Lagoa de Pedra 2.550, Cessara valeu, 2.560 2.560 2.560, Cessara valeu, Cessara de Alpeno, porque 2.560 2.560 Atenção, Leilão, por 2.560 1 2.570, Cessara valeu, Cessara de Alpeno, 2.570 Valeu, Cessara de Alpeno, 2.570 Atenção, Leilão, 2.570 Parou Bota mais um pouquinho de porra aí que dá 2.570, agradeço É do Grêmio Vende Queria agradecer os lances do Grupo Lima Queria agradecer os onças da Fazenda Cayana Meu amigo Erdinani Lançou e valorizou aqui comigo Grupo WF E Fazenda Deus é amor Mais comigo iniciando as suas compras Em nome de Santiago Leilões E em nome de Clínica Dentes Iniciando as suas compras É Recanto da Onça Recanto da Onça Comprou 2.570 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu vou te defender em uma cela, eu vou te unir, a saudade no meu programa, que eu contei direito, te esqueço e te contei direito, eu te esqueço e te contei direito, eu te esqueço e te contei direito. Olha, passando para avisar que o café está quentinho, viu? Conseito e te contei direito, eu vou te defender em uma cela, eu te embateiar e te contei direito, eu te conheço e te contei direito, eu te demonstrei que o café está quentinho, viu? Lote 22 Fernando, tem fêmea misturada aí? Tem uma fêmea, eu estou vendo aí Mas não faz parte do lote, ok? Vamos vender só os garrotes Fazendo o modelo, vendendo só 11 garrotes que vem quando vale 2.450 2.450 Atenção, Lilião, porquê? 2450 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 2.450 de afeto, 12 mais por 2.450. Liberou, atenção, Leilhão, 2.450 de afeto, porque 5.450 valeu 2.450. 2.450 de afeto, 12 mais por 2.450. Atenção, Leilhão, 2.450 de afeto, 1. 2.450 de afeto, 12 mais por 2.450. E aí, tem afeto aí na Bahia? Consulta. 2.450 de afeto, 2.450 de afeto, 12 mais por 2.450 de afeto, 12 mais por 2.450. Pode deixar ela aí, pode deixar ela aí, pode deixar ela aí, depois tira. Pode deixar ela aí, Mandejo. Ó, Fernandes, chegou aqui pra mim. Quanto? Tem capão no meio aí? Tem. Sim. Tem. Aborta a missão. Tá tomando a Coca-Cola? Tá em casa, cabeça aí. Rodrigo? Ó, Fernandes, chegou 2.100 reais. Qual o mínimo? 2.250. 2.250, é? Tem duas de 2.100. 2.250, uma. 2.250, duas. E você vai por 2.250. Liberou. Atenção, Leilhão, 2.250. Chegou a quantos? 2.100. Rodrigo, tô por sua conta. Tem capão, não tem no meio? Tem. Tem. E aí, Rodrigo? Não, Fernandes, diz que é só o 2.250. Liberou. Tem duas pra pode 2.100. Se abrir, vai fora, né? É. É. Uh,πειro. E aí, Rodrigo? Uau. Glória a você fazendo a barreira amarela São três imagens que vem por conta da barreira amarela Quando vale a barreira amarela Alô, barreira amarela Ó, Fernandes, esse cara aí tem preço Que raça, ó R$ 1.500 e nove É, Leilão, é barato, hein R$ 1.500 e nove R$ 1.500 e nove R$ 1.500 e nove R$ 1.400 Chegou R$ 1.400, hein É pouco R$ 1.450 já no outro aqui R$ 1.450, tem duas Consulta Tem três E aí Tensão, Leilão Liberou Parou tensão e vai R$ 1.500 e nove Consulta Ó, Fernandes, R$ 450 é meu R$ 1.400,bia Eu R$ 1.600 e� Vasco Eu R$ 1.400,fia R$ 1.700,fia R$ 1.700,fia R$ 1.400,fia R$ 1.300,fia R$ 1.000 e Saints 25 1.510 de aprova, quebrei 15 e 20. E 15. E 30. 1.530, valeu 30 de aprova, quebrei 15 e 30. E 5. 40. 1.540, valeu 40 de aprova, quebrei 15 e 40. Peraí, tem consultor do lado. Vendeu por 1.540. E aí? Peraí. 50. 1.540 de aprova. 1.560. 1.560 valeu 60 de aprova. Consulta. 1.560. Peraí. Consulta. 1.560. 1.560. Peraí. Eu. 70. 1.570, valeu 70 de aprova. E 5. 80. 1.580. Aqui liberou. Liberou 1.580. 90. 90 da massinha, 1.590. 1.590. Aqui liberou. Então, massinha. Obrigado. Vou vender. Valorizou comigo o Boi Black. E Agropecuária JR. Valorizou comigo o Fazenda Boa Sorte. Voltando às suas compras, Fazenda Aurora informou a Agropec Leilões a sua melhor imagem. Fazenda Aurora comprou 1.590. Comprou com sabedoria aí, abaixo a média. Rodrigo. Você tem boa linha, 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 boa linha. 31. Grupo 4 Amigos Veneno, Grupo 4 Amigos, lá 31. Quatro, filho. Ó, Fernando Santos, esses bezerros são bons de raça. E o preço é melhor. 1.390. 1.390. R$ 1.390. De aprova o quebrado de 300 ao vender. 2.390 de aprova o quebrado de 300 aos vender. 3.390 de aprova o quebrado de 300 aos vender. Chegou. 1.290. 1.390. É pouco. E 10. Pouco. É pouco. Atenção, Lilão Ó, Fernando 290, fechou, vai embora 1.290 Alô, Tijura E aí? Tem mais um de 1.200 aqui comigo Bora, em 10, 1.210 A própria quebrinha de 220 1.230, a própria quebrinha de 230 A própria quebrinha de 230 A barate mais gada em 1.230 40, 50, 1.200, segura de ofender 60 1.270, valeu, 60 de ofender 200, 60 Alô, sementes pureza, o gadão pão na pista 1.270 1.270, valeu 300 de ofender, 300 de ofender 300, valeu 300 de ofender, 300 valeu 1.301, 1.302 Consulta, eu E daí de ofender, valeu 1.320 de ofender 1.320 de ofender 1.320 1.320 Aqui o meu liberou Conta Eu 30 Eu 40, 1.340, valeu 40 de ofender 1.340, mandou 40, valeu 40 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340, valeu 1.340 de ofender Agradecer o penúltimo lance da Fazenda Jurema Mas voltando aos seus compras Fazenda Aurora Informou Agropec Leilões Valorizou aqui comigo também Agropecuária Novo Destino Fazenda Aurora comprou 1.300 a semana Seu nome para te buscar Você é o meu sonho bonito Láudio 23 fazendo o presente de Deus Ele era mais 6 Vai ser sempre que vem por quando é presente de Deus Presente de Deus 2.500 2.500 Alô, volta do Rio Alô, Fazenda Caiana 2.500 Atenção, Leilão Alô, te jura 2.500 2.500 Atenção, Leilão 2.500 Chegou aqui 2.100 Proposta Ei, presente de Deus Tem 2.100 Olha, falou que Vai dar um desconto 2.300 Está vendendo esse ganho 2.200 A venda 2.200 Chegou Uma proposta aqui de 2.100 Também Também chegou 2.110 Já comigo Pode No Pix Pode 2.250 Está vendendo 2.250 60 2.60 Valeu, 70 Leilão Leilão Do Grévin Peraí, consulta Tem aqui no celular também Eu E 10 2.210 Já perdeu Eu E 22.220 Já perdeu Porque 20 valeu 2.220 Tem de doce, tem de sal Não é, Guilherme 2.220 Peraí, consulta 30 2.230 Mandeu 30 Já perdeu 2.230 Consulta comigo 2.230 Eu 40 Consulta 2.240 Mandeu 40 Já perdeu 50 2.230 Segura Mandou Segura Já perdeu Por que Segura Mandou 2.230 2.250 Pera Consulta Digitando Aqui liberou Peraí Os dois O meu que passou Por parte do Arano 2.250 Teu massinha Eu também liberou Valorizou Comigo Aqui Sítio Santo Antônio E Recanto Da Onça Obrigado Valorizou Comigo Fazenda Caianas Valorizou Aqui Comigo Também Fazenda Catalão E Boi Norte Mas Voltando As suas compras Grupo Lima Informou Agropec Leilone A sua melhor imagem Saudade Se o sonho Vai Se perder A fonte Através Do seu Espinho Leitamente Nos consome É Parceira Do silêncio Em mala Soledão Lote 24 Na agropec A nova E quem Que é Sete Fêmeas Alô Gordinho Dois 500 Dois Merequim Dois Merequim De aprova Que Dois Merequim Aprender Dois Merequim Atenção Ele Porque Dois Merequim De aprova Que Dois Merequim Dos Merequim Dos Merequim Merequim Dos Merequim Merequim Dos 2 Merequim Parou Tensão Ele Dois Merequim Chegou Dois Duz Meu Telefone E Gordinho Tem Outra Aqui Vai Vender Para 400 400 2 Merequim De aprova Que 2 400 2 400 De aprova Que 2 400 Consulta 2 400 Abre Moço Deixa os Comprador Disputar Manel Já Chegou 2 300 Com Bora Manel Tem Outra Aqui Ó De 300 Bora Manel Só Não Vende Se Não Quiser Vender É Seu 2 300 De aprova Porque De 300 Consul Dois De 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 Rodrigo Chamando Dez De Rodrigo De 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 Uma 2300 Duas É Mais Por 230 Guilherme Vai Vai Dez 2310 É Meu 2310 Liberou Obrigado Lançando E valorizando Aqui comigo Fazenda Catalão Lançando Comigo Também Fazenda Cayanas Mas Voltando As suas Compras Arrendamento JC Arrendamento o Jataceia ó Fernando, bora fazer o convite aqui especial novamente para os nossos clientes aqui dia 13 de abril nós vamos estar sediando aqui o primeiro leilão Tocantins Horse Show parceria Fazenda Reata Psicocenter Aras São Gabriel Aras K11 Rancho Califórnia de Goiânia e o leilão vai começar às 5 da tarde condições de pagamento favoráveis para o comprador muitas animais de qualidade, quase de milho e pente horse um bora vem para cima dia 13 de abril, às 5 da tarde e a transmissão é agropec e o leiloeiro é nosso amigo Fernando Torres e dia 22 meu patrão e dia 22 é o leilão da rachadinha e eu já estou dentro e essa é o leilão, vai ser estouro de nós é o leilão da pista de ouro é isso aí grande leilão nós 25 fazemos a canajuba vendendo fazemos a canajuba sobe um pouquinho o microfone do Rodrigo o pessoal está pedindo pelo canal melhorar no canal hein 1490 1490 de afro porque 1490 ou 1490 de afro porque 1490 ou 1490 chegou a 1200 tem outra tem outra tem três tem quatro e aí ó 400 ele vende 1390 1390 porque me dê 390 não vende 1390 1390 falou liberou 1390 atenção leilão 1390 de afro uma duas e vai por 1390 e aí melhorou aí 1390 atenção leilão 1390 uma 1390 duas chegou mais outra de 1200 e aí pode pode 1200 tá indo embora porque é mil e duzentos eu eu é mil e duzentos e duzentos é mil e duzentos porque é duerto 1250 consulta ou vendeu por 1250 pera é duerto é 60 eu 80 1290 300 consulta eu 10 e 10 mil e duzentos eu 20 eu 30 eu 40 50 acredita cowboy e 5 25 mil e duzentos ó Fernando 60 60 e 5 65 aqui passou o bairro da cerca 1.365 chega fumaço obrigado lançando e valorizando aqui comigo até o final são sementes pureza e voltando as suas compras fazenda boa sorte boa sorte comprou 1.300 sastanice errou 27 agropecuária vai quem quer venderam em 7 7 fêmeas que vem por quando vai quem quer 2.400 2.400 atenção lelão brinquedo 1.400 2.400 alô fazenda caianas 2.400 atenção lelão brinquedo 1.400 valeu alô sub 2.400 mandou 2.400 2.400 2.400 de oferta 2 vai para 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 valeu 2.400 2.400 2.400 2.400 atenção lelão 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.300 chegou a proposta aqui de 1.900 meu telefone tem 1.900 a vender para 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.000 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 Ó, 250 vai vender 250 Tem duas de 1900 agora Ó, é proposta luxo Uma no recinto, uma pelo canal 200, ele falou, o que vem? 3, bora 2,190 Com mínimo é 200 Comigo também Tem jeitão? É, não, é 2,200 Obrigado Chegou a conta aí pra tu, Guilherme? Aqui chegou 2 Aqui chegou 1,900 Ele só vende Por 2,200 Catalão hoje tá parecendo Sérgio Reis, ó Ela não conhece meu passado Notícia 28, presente de Deus Veneno, presente de Deus São 5 fêmeas que vem Presente de Deus 2,000 No jeito, hein 2,000, 2,000 Atenção, ele não brinquei 2,000 2,000 Alô, Gaúchi Alô, sucumbira 2,000, 2,000 2,000, 2,000 2,000, 2,000 Vai pro 2,000 Parou Atenção, tem quanto? Chegou 1,700 Meu telefone Tá vendendo 1,700 E 20 1,700 Valeu Consulta com meu cliente Bora, 1,720 Tá longe, hein Eu 50 1,750 70 1,700 1,770 1,770 1,770 1,770 Consulta comigo É meu Eu 80 Vai, vai Vai 90 90 1,790 Pera, consulta, hein Consulta comigo Eu 800 800 Uma 800 Duas Pera E 10 E 10 1,890 1,890 20 É só não 30 É? Não, 20 é meu 1,820 Eu 30 1,830 Consulta Consulta aqui comigo 1,830 Teu Hélio Pera, pera, pera Aqui tá firme Pera Eu 40 1,840 Ah, tenho só evento Eu 50 1,830 Segura, valeu Segura de afeto 1,850 Consulta Consulta, consulta 1,850 Digitou Bora, bora Digitou Liberou Obrigado 1,850 Valorizou comigo Arrendamento JC E Boi Verde Obrigado Mas quem vota suas compras Fazenda Caianas Fazenda Caianas Compromete 150 E o DJ é ele Cabecinha Cabecinha Eu vou Mas quem vota suas compras Eu vou Se me chamar para a praia Pra curtir o verão Eu vou Mas quem vota suas compras Eu vou Eu vou Eu vou Lote 48 Fazenda Bom Progresso Verando mais oito Oito Fêmeas que vêm Por quando é Bom Progresso 1,490 1,490 Porque 1,490 De avião Porque 1,490 De avião 1,490 Porque 1,490 Valeu 1,490 De avião Porque 1,490 1,490 Atenção Lelão Porque vêm de 4,690 De avião 1,490 1,490 2, vai para o 1,490 Liberou 1,490 Atenção Lelão 1,490 Tem quanto? Tem 1.000 Tem 1.100 Comigo Tem 1.100 Tem 2 de 1.100 3, 4 Quanto que vende? Guilherme Está na sua frente Vou ver aqui 1.450 1.450 1.450 1.450 2 Esse vai para o 1.450 Está muito longe Agradeço Se foi Tem outro aqui De 1.100 Ó E uma saudade Bate forte Rói no fundo Voltar de nunca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desce o mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez É o Tio Zé Está bem 29 Presente de Deus 5 fêmeas Aí é no jeito Aí é apenas 2.090 Fechador Sorrisse 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 Atenção 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 1.800 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 1,1900, 2, ou vender por 1,1900. Eu? E 10. Pelo canal. 1,1900 e 10, a própria equipe de 910, 10, 20. 1,1900 e 20. 1,1900 e 20 é da massinha. Consultando. Eu? 30. Consulta. 40, 1,940. 1,940. Alô, vai quem quer. Digitou. Eu? 50. Liberou a massinha. Alô, o grupo já está aí. 60. 1,960, 1,960. 1,960. Consultando, meu cliente. Aqui liberou. Obrigado. Bye, bye, cowboy. Agradecer os lances da Fazenda Cayana, valorizando o lote. Voltando às suas compras, Grupo Lima informou o Santiago Leilões. Aí eu te juro. Grupo Lima, 1960. Ló 34, fazer um presente de Deus. É comigo. Cinco fêmeas que vem por quando é presente de Deus, quando é vanilhão. Quando é vanilhão? 1,570. Alô, Santa Fé. Mas, assim é. Esse gado é bom, serve para nós. 1,570. 1,570. 2,970. 1,570. 1,570. 1,570. atenção ali não 1.500 e na venda 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 liberou agradeço 1.500 e na venda isso vai ó tem um desconto aqui 1.500 que quem fechar vai levar 1.500 tem quanto? ó teve quanto? atira moço que acerta e aí? chegou quantos aí? eu tenho 1.200 tem duas? tem três, quatro pode? pode? tem cinco e pode! 1.200 e na venda eu não brinquei 2.10 eu! 20, 30, 40 eu! 50, 1.200 agora valeu 50 pera, pera 1.200 60, 70 1.200 70, 70 mandou 70 é comigo é com ele vai, vai eu! eu! consulta 1.290 aí é gato pra 1.400 pra cima eu pelo canal 300 1.300 consulta 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.200 1.200 1.200 1.300 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 Consulta. 1.320. 25, Fernando. 25. 1.325. Liberou? 1.325. Consulta. Digitou eu. 30. 1.330. 1.330. 1.330. Consulta. 1.35. 1.335. 1.335. Consulta comigo. Eu. 40. 1.340. Valeu 40 de a vender. 1.340. Aqui liberou, Fernando. Agradecer os lances da Fazenda Santa Fé, valorizando o lote. Mas quem volta as compras, Fazenda Cayana. Valeu, minha amiga Ednani. Lançou e valorizou aqui comigo. 1.340. 1.340. Lançou e valorizou aqui comigo até o final. Agropecuária, novo destino. Ó, Fernando, comunicado aqui. Quinta-feira na Aliança Boa e Forte, Leilão. Não haverá leilão. Por causa da semana aí do feriado. E vai voltar lá os negócios, as vendas. Dia 4 de abril, tá bom, Fernando? A partir das 17 horas. Ló 30, Fazenda Nova Alvorada, vendendo mais três. Mais três temas que vem por conta da Nova Alvorada. Nova Alvorada. Ó, Fernando, somente 1.7. Ô, 27. Chegou a miquinha reto. Não. Credita, Calvão. 1.600 tá autorizado. É meu. 1.600 mandou 10. Consulta com ela. Ô, 1.610 valeu 10 de abril. 1.610. Consulta. 1.610. Chamando meu cliente aqui. Consulta, consulta. Eu. 20. 1.630. 1.630. 1.630 mandou 40. 50. 50 mandou 1.660. Eu. Eu. 80, 90. É meu, né? Jô. 700. 1.700. Consulta, consulta. Chamando meu cliente aqui. 1.700. Tô com dois clientes aqui, peraí. Eu. E 10. Eu. 1.720. 1.720. É duerto. Consulta. Agradeço, 1.720. Pera, 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 pera. Digitou. Liberou. O meu aqui passou por baraceteira, que chega a fumação. Valorizou comigo aqui. Boi Verde e Recanto da Onça. Obrigado. Lançando e valorizando aqui comigo também até o final, Arrendamento JC. Mas em nome de Santiago Leilões, voltando às suas compras, Fazenda Caianas. Ló 32, Fazenda Nova. Nova Alvorada, Verano, Verano, mais três. Olha. Três semanas que vem por conta da Nova Alvorada, quando vale. Somente 2.290. 2.200. Apera de Apera, porque 2.200. Apera valeu. 2.200. Apera de Apera, porque 9.000. 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 2.200. 2.200. 2.200. Chegou 1.900. Tem 2.000. Tem 2.000. E 2.010. Consulta. Bora, Rodrigo. Tem 3 de 2.000. Já tem 2.020. Já estou pedindo 50 aqui. Tem 2.050. 2.050 está vendendo. 2.050. 2.060. 2.060. 1.080. Isso aí valeu. 110. 1.050 valeu. 2.060. Setenta valeu. 270. Guilherme. 270. 2.060. 200 valeu. E 10. 2.210. 2.010. 2.210. Aqui passou de barra da cerca. E 20. Aqui liberou. 2.020. Era Marcinha. Consulta. Teu Marcinha, 2.220. Obrigado. Aqui liberou, Fernando. Lançou e valorizou até o final aqui comigo. Fazenda Catalão. Lançou comigo aqui, Gordinho, Arrendamento JC e Sítio Santo Antônio e Sementes Pureza. Obrigado. Agradecer o Zona por estar fazendo a Caiana lançando comigo aqui. Mas voltando às suas compras, Grupo Lima informou o Santiago Leilões. Acredita, Gordinho. Acredita, cowboy. Ah, Fernando, falando nisso, tem um leilão, né? O nosso amigo Acredita, cowboy. Que dia é? Ainda vai lançar a data, hein? Em breve, leilão, primeiro leilão, Acredita, cowboy. Nosso amigo Zequinha. Lote 26, presente de Deus, venha dentro do lote 26, são duas. É comigo aqui, agora aí mudou a bitola. Moçada, moçada, ó, moçada. Lote de dois, uma cabeça é ligeira, hein? Rapaz, aí é no jeito, é só lançar. Ah, picadeiro, hein? Dois 390. Dois 390, já vou mudar pra aqui, dois 350. Dois 390. Dois 390. Olha esse legado. Dois 390, valeu já valendo, valeu já valeu já valendo. Dois 1.390. Uma, duas, esse vai por 2.390. Acredita, acredita, vai, Gordinho. Dois 390, agradeço, esse vai. Está vendendo. Dois 200, ele tá embora pra aqui, deu 1.200. Dois 200, vai ter uma senha, dois 200. Consulta com o Elton. Vou vender por dois 200. Consulta Pedindo 2,220 aqui pro meu cliente 2,200 Aqui liberou Liberou Não, liberou, liberou Vendi 2,200 Voltando as suas compras, Grupo Lima, informou Agropec Leilões Grupo Lima, 2,200 Mandou aqui, marratinha batido, valorizando o lote Coutinho, obrigado Coutinho Na, navirosa Vamos Real Ai 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 Lota 33 Estadio Mineirinho vendendo mais duas vacas maridas Quem vem aqui? Mineirinho 2,100 2,600 2,600 Já chegou 2,300 Bora, tá vendendo? 2,300 Já aprovou por aqui 2,300 2,300 Já aprovou por aqui 2,300 Eu tô vendendo com ela 2,300 E vim de aprovou por aqui 2,350 Eu 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 E 22,420 De operatividade do Guilherme 2,420 2,450 2,450 2,450 Eu Consulta comigo 2,470 Vou vender por 2,470 2,470 2,470 Vou vender por 2,470 É do Rodrigo Eu 500 2,520 2,520 2,520 Consulta Liberou? 2,520 Aqui liberou Obrigado Eu 50 70 600 Que liberou? 2,620 Tem o Rodrigo Tem Não Obrigado Consulta comigo agora Alô, Matazú Aqui liberou Quero agradecer os lances da Chacra Catalão E aqui comigo valorizando o lote É Sítio Santo Antônio Semente de pureza Obrigado Queria agradecer também a Fazenda Mata Azul e a Fazenda Cayana Ei, Marcinho Enquanto vocês vão agradecendo, eu vou vendendo Eu deixei você vender E o Fazenda Lagoa da Pedra Alô, Netão Tá indo com esse cotijão Lagoa da Pedra, 2,670 Lembrei dele, nosso amigo Fábio Brasil Alô, Fabinho Alô, Fabinho Um abraço Um abração, Brasil Você é referência, viu? Grande Fábio Brasil Lá 35 fazendo Mineirinha Alô, Mineirinha Alô, Mineirinha Alô, Mineirinha Alô, Mineirinha 1250 1250 É a mesma? É a mesma É a mesma Obrigado 60 1260 70 80 1280 1280 Eu 90 300 Acredita, cowboy 1300 Eu E 10 Liberou Valorizou comigo aqui Boy Black E arrendamento JC Mas voltando às suas compras Sementes Pureza E o Marro Guilherme Nó pega dobrado Mas não perde lance não Sementes Pureza 1310 O povo todo gritando E agitando com a mão O bicho tava pegando E no balanço do som Foi com emoção Lá 50 Presente de Deus Em pista São seis marchas Que me importam Presente de Deus Quando vale? 1990 Eu fechava dois mil Nesse canal 990 Porque me de 990 Vem vender Vem Ó, é grosso Alô, Capão Azul Olha aí, Fabiano Atenção, Fabiano Vem Não, vocês vão vender Por que me de 990 Vem vender Vem Não, vocês vão vender Tem quanto aí? Atira que acerta 1.500 chegou 1.500 chegou Tem duas E aí? Tem três Ah, ele falou que só vende 1.800 1.700 a venda Tem 1.600 já comigo 1.600 é 1.000 1.600, ele bora Para que me de 600 Eu E daí de aprova Que me de 600 E 30 50 1.600 Segunda Valeu Segunda 1.600 Vai 60 Eu 70 80 1.600 Vai Aqui no telefone 1.600 Eu 1.700 1.700 Diaprova Que me de 700 1.700 É teu É do Elo, Ita? É do Elo Pera E consulta E 10 Aqui liberou Liberou 1.700 1.700 1.700 Consulta Consulta, Fernando 20 1.700 1.700 Consulta 1.700 1.700 Peraí Ela merecia mais Era 1.700 1.700 1.700 Consulta 1.700 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 É meu aqui Aqui liberou Agradeceu os lances da boa sorte lançando comigo Lançou e valorizou aqui comigo o Fazenda Capão Azul E também Sementes Pureza valorizando os lojas Valorizou comigo aqui também É Agropecuária JR Mas voltando as suas compras É Fazenda Boy Black Mais um ano se passou Nós aqui outra vez Não tem graça Não tem festa Sem vocês Se você está carente Está triste Deixa isso pra lá Vem curtir Vem dançar Vem cantar Alô Fazenda Caianas Lota 60 Fazenda Retiro Vem dançar São 5 vacas paridas que vem Ó Fazenda Retiro São 2 machos e 3 semas ao pé Quando vale Fazenda Retiro Ó Apenas 2 mil Acredite se quiser Quanto tem Quanto tem E 100 40 2.540 valeu 40 2.540 2.540 É do Hélio É do Hélio 50 50 50 valeu 2.540 De aprender Eu 60 2.540 Valeu 60 De aprender Se atender 2.540 Valeu 2.640 De aprender Porque 2.640 Consulta 2.640 Eu E 10 2.640 Valeu De aprender Alô Lagoa de Pedra Eu Eu 30 2.630 Valeu De aprender Alô Lagoa de Pedra 2.630 Consulta 2.630 Consulta 2.630 40 2.640 Valeu De aprender Alô Lagoa de Pedra 2.640 5 Pode pegar 5 2.640 45 Consulta Eu 5 Valeu 2.640 De aprender 2.650 Consulta Eu 2.660 2.660 2.660 Consulta 2.660 Eu 70 80 2.680 2.680 2.690 2.690 2.690 Atenção Leilão 2.690 Consulta Com ele Eu 700 2.770 Eu E 10 2.710 2.710 2.710 Consulta Atenção Por 2.710 Eu 20 2.720 Diabora Por aqui 2.720 2.720 Valeu Aqui Liberou Eu 2.720 Obrigado Lançou e valorizou aqui comigo até o final Fazenda Lagoa da Pedra Mas voltando às compras Fazenda Mata Azul Fazenda Fazenda Caianas Fazenda Caianas 2.720 Fazenda Caianas 2.720 2.720 Caianas 2.720 2.720 Ai eu fico aqui Não saio daqui Tem mulher bonita Ceveja gelada E viola Ai eu tô no meio Não fico de fora Em paixão do peito E vou dançanado Pra curtir Ai eu fico aqui Lão de 40 Fazenda Canajuba Perdendo são 5 fêmeas Canajuba 5 fêmeas Vem por quando é Canajuba 1.990 1.990 1.990 Atenção Líder Porque De 990 De 990 De 990 Alô 1.990 Porque De 990 Valeu Pera aí Consulta 1.990 Porque De 990 Ó Chegou 1.700 Meu telefone Tem duas agora Pera aí Pera aí E aí Atenção Líder Larga o outro Menino Teve quanto aí? 1.700 E aí? Teve 3 Tem 1.850 Comigo Pode? É meu 850 Vem embora Alô 850 Valeu 1.850 1.850 Vem vendo Por que Está viajando Por que 1.850 Vou vender Com o Guilherme Por 1.850 1.870 Valeu 60 De 990 Por que 1.850 Valeu Eu 70 1.870 Valeu 70 Por que 1.870 1.870 1.870 Consulta Eu 80 2.880 90 1.890 De 990 Para que 1.850 100 A vender 1.870 Consulta 1.870 Consulta Aqui liberou Liberou 1.870 Agradeço Teu Guilherme Que liberou Vendei Voltando as suas compras Arrendamento JC Lançou e valorizou aqui comigo Fazenda Catalão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Que festa louca Olha o chefe Guilherme Já chegou Já chegou o fim de semana Já está Eu vou Forrar Lote 41 Grupo Mãe Maria Veneno São quatro Alô tio Zé Rapaz Essa vaca Moxa O tamanho Da barbeira Dela É o lençol Mesmo Viu Bora 2.300 2.300 De aprobamento 2.300 Valeu Alô Caiana 2.300 Mandou 3.300 De aprobamento 2.300 Mandou 2.300 Tem quanto Guilherme 2.300 De aprobamento 300 Valeu Tem 1.900 Tem 1.900 Zezinho 2.000 2.000 Vende Vai Só lançar Leilhão Eu 2.000 2.000 Valeu 2.000 De aprobamento 2.000 2.000 Atenção Leilhão Vendo Por 2.000 2.000 Eu estou Vendo Por 2.000 2.000 Eu 2.000 De aprobamento Por aqui 2.000 Valeu E 20 2.000 Consulta 30 2.000 Valeu 30 De aprobamento Por aqui 2.000 De 30 2.000 40 2.000 De aprobamento 2.000 Valeu 40 De aprobamento Por aqui 2.000 De aprobamento 50 60 60 2.000 De aprobamento Por aqui 2.000 De aprobamento 2.000 2.000 De aprobamento Liberou Consulta comigo ainda Não digitou, liberou Liberou, dois mil e sessenta Sessenta mesmo Voltando as suas compras, Fazenda Catalão Agradecer os ondas da JC e Fazenda Cayana Catalão, dois mil e sessenta Foi pra dizer que a solidão mudou o meu coração E só mesmo essa paixão não sabe que eu te perdi E esse coração chora E esse coração reclama Magoado ele sente E esse amor que não existe E dizer que ainda te ama E esse coração chora E esse coração morre Agora você se enrolou, bichinho Que atentia o vento em outro pobre Agora você se enrolou, bichinho E esse coração é o dia E o dia, e o dia E o dia te cobre o coração Vai, né? Sabe por que que o homem bebe Quando o servo, grande amor É pra te portar a dor É pra não fazer perdoa Aô, Caiana Lá 52 Lá 52 Fazenda Canajás 2.700 São 5, menos 2.700 Chegou o quanto, hein? Pesada essa, hein? Alô, Caiana Eu tenho 2.300 Tem 2.300 E aí, Jujura Tem 2.300 Ó, 2.500 está autorizado a venda 2.400 a vender 2.490, atenção, Lelão Por que 2.400 a vender? 2.400 a vender Atenção, Lelão E aí, Guilherme, alguma coisa? 2.400 a vender 2.300 está afim Tem 2.2.300 E aí? Pode ou não pode? Só 2.300 Tem 3.2.300 Ó, com esse aí com o vendedor 2.350 está autorizado Ó, 350, Lelão 5.000, valeu 2.350, dá mais sempre aqui 2.350 de afim Bom, assusta comigo 2.350, 60 2.350, valeu 60 de afim É do Guilherme 2.350, 60 Meu 70 2.350, valeu 70 de afim 2.350, 70 2.350, 70 Opa, 80 2.350 2.380 2.380 2.380 É mil, hein? Então, Guilherme 2.380 90 90 2.390 Pera Liberou Liberou, obrigado Valorizou comigo Recando da Onça e Sítio Santo Antônio Voltando as suas compras Grupo Lima Informou Agropec Grupo Lima Comprou 2.300 Noventa Maravilha Valorizou Aleluia Que ela vai ficar comigo Ou Que meu astral não dá por nada Calma, calma Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa do teu Deus Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Lógico 49, presente de Deus São quatro marchas Quatro marchas que vêm por conta da presente de Deus O mil e trezentos está indo embora, é meu Eu Vou vender por mil quatrocentos e setenta Peraí Eu, oitenta Oitenta, o mil e quatrocentos e oitenta Mil quatrocentos e oitenta Quinhentos, mil e quinhentos de abril É meu É do Guilherme, mil e quinhentos Uma, duas e mais por mil e quinhentos E dez, Fernandos E dez, é para o que é mil e quinhentos e dez Qual a sua? Mil quinhentos e dez Pera, pera Vai vinte Digitou Digitou Eu Vinte, trinta Mil quinhentos e trinta, vai do treino de abril para o que é mil e quinhentos e trinta Acredita, Calvão Mil quinhentos e trinta Atenção, vem por mil e quinhentos e trinta Vai mais dez ou não? Mil quinhentos e trinta Liberou? Obrigado, mil e quinhentos e trinta Então, Guilherme Aqui Liberou Guilherme, vem cá Agradecer os lances da Boa Da Fazenda Boa Sorte Fazenda Santa Fé Lançou e valorizou aqui comigo Sementes Pureza Ó, voltando às suas compras É Fazenda Acertou Boi Black Hã? É Música E aí Música Lá 36 fazendo limão Alô, limão 1.700 1.700 1.700 de abono 1.700 de abono 1.700 de abono 1.700 de abono 1.700 Chegou alguma coisa aí? Alô, Rodrigo, olha o laço Esse daí serve para prova de laço Toda hora Tem serra para torada lá na Espanha 1.700, liberou Obrigado, 1.700 Chegou a mil Ixi Na leilão passado tinha chegado 1.400 Não aproveitou esse outro Só vendi por 1.700 Então, sob consulta Foi-se embora Agora a gente vai entrar no lote picado Agora a gente vai entrar no picadeiro A gente sugere os amigos vendedores Vamos sair por baixo Vamos sair por baixo Vamos deixar a mercado Isso, vamos sair vendendo gado 1.700 de abono 1.700 de abono Porque vende 200 Eu 220, 250, valeu 1.250, é do Hélito 1.250 Já é dele Eu 70 1.270, valeu 70 1.270, vendo Vando Vou vender Alô, Santa Fé 1.270 Obrigado, Rodrigo Consulta Eu 300 Eu e 10 E 10 1.310 Pera, pera Eu Mentir 30 30 1.330 Vai Obrigado Aqui liberou Aqui liberou Vem daí Voltando às suas compras Sementes pureza A pura qualidade Para o seu pasto Ó, quem quiser Saber a qualidade Das sementes pureza É só passar lá na casa do Criador Que tem para vender lá, viu Na casa do Criador Que de Formosa, Araguaia Você vai encontrar a melhor semente Semente pureza Lá 38 Fazendo a Canajuba Vendendo São duas acas paridas Que vem Olha a Era das Crias Eu já tô vendendo por 2.000 2.000 Já para oPERO 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Olha a Era das Criador 3.000 3.000 3.000 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Vou vender por 2.000 2.000 É vendo, hein Vou vender com a Marcinha Por 2.000 2.000 E Rodrigo Consulta 2.450. Está te chamando aqui. 2.450. Está indo embora, hein? Eu estou vendendo 2.450. Liberou. Eu. 7.000 valeu 2.450. 7.000 valeu 2.471. 2.470. É barato, hein? Olha a era das 2.500. 2.500. 2.500. Uma. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. Vou vender por 2.500. Liberou. E 20. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. Consulta. Pedindo 70 aqui para ele. 2.500. 2.500. 2.500. Olha a era das CRI, hein? Liberou. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. Agradecer os lances da Fazenda Caiana. Lançando comigo Fazenda Mata Azul. Mas quem volta suas compras é Fazenda Lagoa da Pedra. Agradecer os lances da Globo Equalian JBL. Lagoa da Pedra comprou 2.550. Ei, Fernando. Só senti falta de uma música só. Qual música? Libera o Tom, hein? Ah, o DJ novo aí. Hoje o Cabeção não tá aí. Ele não vai ter a música do Tom, hein? Aquela? Essa moja já é tradição, hein? Pode faltar, né? Que loja é isso aí, Fernando? O Trinidadão Fazenda, Canajuba, vendendo Canajuba. Vendendo são duas semanas que vem, duas no Vida que vem. Vamos sair vendendo, Rodrigo. É no Vida, hein? Ó, 1.200 é minha. Eu! 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 Vou vender por 1.300, mano, vou vender por 1.300. Era a consulta. Vou vender. Pedindo 20 aqui. 1.300. Era a consulta, é no Vida, hein? Eu! E 10. 1.300 e 10, Diámona, porque eu vendei 310 do Elton. Vou vender por 1.310. Liberou? Tem o Elton. E aí, arrendamento do JC? Liberou. Liberou. 1.310. Voltando às suas compras, Fazenda Caianas. Valorizou aqui comigo o novo destino. Ai! Bora! Oi, 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 noi, traves aqui, pra cantar pra vocês, os modão vai vir. Oi, oi, noi, traves, oi, noi, traves aqui, pra cantar pra vocês, os modão vai vir. Quem gosta, bate palma. Quem não gosta, vai embora. Quem não gosta, porque veio porta-vorte da honora. Toca o São Paulo, o povo quer ver teu pole. Uma pra cada, uma pra cada É isso É isso Lote 42 fazendo a modelo, vendendo dois Machos que vem por quando é modelo, Rodrigo, modelo Modelo 2 2 mil Tem quanto pra começar? É 2 mil, é meu 2 mil, tô vendo, 2 mil 2 mil, tô indo embora por aqui, 2 mil É garrote, Leilhão É garrote pra 2300, Leilhão Eu Pera aí 2 mil, 2020 Atenção, Leilhão, 2020 Pera aí, pera aí, consulta Pera aí, pera aí, consulta Pera, pera Digitou Cadê a nossa Fazenda Aurora? Foi embora? Foi Livre, Leilhão Obrigado, 2020 Valorizou comigo aqui, Boy Black Voltamos às compras Fazenda Pureza Sementes Pureza Sementes Pureza Comprou 2020 E já comprou no lucro, viu? Esse cliente aí é meu Olha que ele não sabe é de nada Fala Fala É o olho que deixa de lugar A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem Não se engole Acreditar E nunca desistir Não solte a voz e cante voz Até quando Eu vou ter que fingir Que não amo Ver você me enrolando Até quando Massinha Lote 43 fazendo chumbo Vendendo são duas fêmeas Que vem por conta da chumbo Quem? Bota na vitória Já vamos sair por baixo, Massinha Sai por baixo Sai vendendo por baixo 1.800 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 2.800 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 É pelo canal Não é do recinto Eu ergo 2.200 Pera Digitou Liberou 2.200 Obrigado Voltando às suas compras Fazenda Caianas Agradecer os lances também na Fazenda Vai Quem Quer Valorizando o lote Fazenda Caianas 2.200 Comprou Vivo um final de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços E até no vivo De segunda-feira Você ainda quer Lógio 44 fazendo o modelo Venderam mais dois Dois mais que vem Que modelo? Quem vende? Modelo 1.700 Ou 1.700 Ou 1.700 Ou 1.700 Ou 1.700 Ou 1.700 Ou 1.700 Tem 1.400 Tem 2 3 1.450 Aqui tem 1.500 já comigo Pode 1.500 já comigo 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 para o QBD 620. Consulta. 1.620. Consulta. E 10, Fernando. E 30, 1.630. Aqui liberou. Liberou o Dr. Rodrigo 1.630. Aqui liberou. Vai. Aqui liberou. Agradeceu os lances da fazenda. Boa sorte. Voltando às suas compras, em nome de Santiago Leilões, é sementes pureza, viu? Na próxima estação, procure a casa do criador que informou da Araguaia e adquira as suas sementes pureza para estar fazendo a sua implementação do pasto. Sementes pureza comprou 1.630. Tu falou igualzinho aquele cara que faz a casa de papaganda. Aí! Aí! É triste a hora dele ficar bom. É o Letizgo. Loja de 45. Loja de 45 fazendo alto da boa vista. É aqui comigo, velho. Três fêmeas que vêm por conta da alto da boa vista. Ó, Fernando, escadeia é barata, tem preço, ó. 1.890. Hã? 1.890 aí. Já tem quanto, Guilherme? Chegou a 1.700. Alô, Caianas. 700, tá, Fih? Melhorando um pouquinho? Ó, é. Aí do lado tem quanto? Tem duas, três? Tem três, tem quatro. Agora, 1.700. É meu, hein? Ô, VN com Guilherme, 1.700. E tem consulta no telefone. Pedindo 80 aqui do meu cliente. Oi, senão valeu, milheitou, sandiá, para o brinquedo, 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 sandiá. Peraí, consulta. 1.820. Consulta. Aguardando o meu cliente aqui. 1.820. 1 liberou. Obrigado. Consulta. 1.820. Digitou, eu. 30. 30. 1.830. 40. 40. 1.840. 1.840. Consulta comigo. Eu. 50. 1.850. Pera, pera. E aí, cowboy? 1.850. Vai, mais 10? 10. 60. 1.860. Consulta comigo. Aqui liberou. Vende 1.860. Lanço da Fazenda Cayana. Lançou e valorizou aqui comigo o Fazenda Catalão. E comigo, Boi Verde, mas botando as suas compras, é Arrendamento JC. Está assim. Em todas as flores, você está vivendo em meu pensamento. Você é meu vício no meu lugar Você é a causa do meu sofrimento E a todo instante no meu desabar Eu fumo cigarros para disfarçar Meu segundo vício é tomar bastante Pois é que aprendi No vazio da noite Você é o bar Mandar um grande abraço aí para o meu amigo Matheus Matheus Mendes Alô Matheus Matheus Mendes aqui do famoso nome Matheus Mendes Acropecuária É o Matheus lá do Gurupi Dono do restaurante Sabor da Terra Ah, Matheusinho lá de Gurupi Restaurante Sabor da Terra E um abraço aí para nós, seu amigo Matheus Mendes também Da Mendes Acropecuária Aos 47, 47 da sequência É Sítio Jerusalém Duas fêmeas e nenê Mas é bruta de boa, hein? Sítio Jerusalém Cadê? Levanta a mão Sítio Jerusalém Tá aqui Massinha Já bota na vitória Já bora, bora sair veneno Bora sair queimando a borracha Rodrigo Ó, Fernando 1.600 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 1.800 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 Tem um março em dois mil E dez E vinte 2000 e vinte �ou porque 2020 1940 valeu 2500 Consulta 2050 2050 2070 2170 2100 2100 2100 2100 endroit 2100 2100 Consulta 220 250 250 270 250 250 270 270 270 2.170, valeu, 2.170 2.170 Consulta 200 valeu, 2.200 2.200, 2.200 2.200, duas e vou vender com o Rodrigo Pera, pera, pera E 10 de aferro para aqui, 2.200, 10 de aferro E 20 de aferro para aqui, 2.220 2.220 5 50, 2.200, 50 de aferro 2.250 2.250 Consulta Atenção, 2.250 Teu massinha 70, Fernando 2.270 2.270 Obrigado Vendi, 2.270 Valorizou comigo aqui Gordin Coutinho E Sementes Pureza Mas quem volta No penúltimo lance Grupo Lima Mas quem volta As suas compras É Boi Norte Boi Norte Comprou 2.270 Temo Onde você for Eu fico O meu pensamento Desde a testa E minha cor Eu vou vir a Deus E o milho Para o Deus Sei que ela Nunca Norte 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 51 Fazendo a presente Deu Vendendo Só mais duas Sem a presente Deu É comigo Já sai vendendo Guilherme Estou vendendo Já A 900 Reais Leilão Nossa Olha só Que duas Miserra chique No mundo Nossa De quem é Eu 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 Atenção Eu 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 E você mandou 1.100 E você mandou 1.100 E você mandou 1.100 E você mandou 1.120 1.120 É do Rodrigo O Vendendo Rodrigo 1.120 Aqui liberou Obrigado Vendendo Valorizou Valorizou Comigo aqui Chacra Vavanel Quem volta As suas compras É Agropecuária Novo Destino Lançou comigo Também Fazenda Caiana E sementes Pureza Agropecuária Novo Destino Comprou 1.120 Lançou 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 53 Carajás Carajás Alô Carajás Sai por baixo Carajás Sai por baixo Já estou vendendo 1.200 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 Consulta! É meu, hein! E aí, cowboy Aí liberou Voltando as suas compras Fazenda Boi Black Agradecer os lanços da Sementes Pureza Boi Black comprou 1.350 Boi Black comprou 1.350 Boi Black, 5, Barreira amarela Venendo são 3 Ipão, viu? E top, hein? Top, top Barreira amarela 1.700 Tem 1.600 aqui Eu Eu 1.600, 1.670 1.600, 1.70 1.600, 1.600, 1.600, 1.700 1.800, 1.600, 1.600, 1.800 Fecha Tchau 1.700 Espera E 20 1.700 1.700 1.700 1.700 Para E 10 Eu 1.800 1.800 1.800 Consulta Consulta É duelo, 1.800 Aqui comigo chega, arrancou E 10 E 10, para quem me deu tudo, você até mandou eu 1.810 1.810 Vai 20 Aqui comigo ele virou 1.810 Agradecer Os lances da Voltando às suas compras É Fazenda Boi Black Fazenda Boi Black comprou 1.810 46 é modelo 2 semanas que vem por conta modelo Alô modelo Já tem mil modelo Sai vendendo Bora tá vendendo mil de obra porque mil valeu mil de obra porque vinte e vinte consulta 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 aqui libera também agradecer os donos da fazenda Caianas Voltando às suas compras, Fazenda Boi Black Lançou e valorizou aqui comigo até o final Agropecuária Novo Destino Fazenda Boi Black, compra 1.270 Quem vende? Eu não tenho aqui o 57 Marca 77 Marca 77 Já tem 1.000 para começar Pode abrir de 1.000? 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.120 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.170 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 Aquele liberou. Eu. Você atende. 1.270. Consultando o meu cliente aqui. Liberou? Aqui liberou. Obrigado. Vendi. Agradecer os outros da fazenda caiana. Voltando às suas compras, agropecuária Novo Destino. Agropecuária Novo Destino comprou 1.270. Ô, bicho, não é boa. Lá de 58, Vadeira, Mata Azul vendendo. São duas fêmeas, Mata Azul vendendo. Mata Azul, vou botar na bitola. Vê lá, Guilherme. Vê lá, já ajeita aí, Guilherme. Fala, tio Jura. Ó, 1.500, já tô vendendo. O Bedi50, tá aí, de bora? Por que Bedi50, já foi? Eu. Por que Bedi50, já foi? Por que Bedi50, já foi? Por que Bedi50, já foi? 1.520, eu tô vendo por que Bedi50, já foi? Por que Bedi50, já foi? Era o Caianas. 1.520, atenção, Lelão, tô vendendo, nem tem embora. 1.520. Alô, Xará, alô, Xará. 1.520. É meu, né? Eu. 1.520, valeu, 1.520, de abro, por que Bedi50, setenta, 9.570, de? Eu. 600, valeu, 1.600, de abro, por que Bedi60, mandou? Ou 1.600? E 10? E 10, de abro, por que Bedi60, e 10, valeu? 1.610. Consulta. Teu que deve, 1.610. Eu. Aqui liberou. 1.620, de abro, por que Bedi60, 620? Liberou. É do Rodrigo, 1.620. Agradeço. 1.620. Obrigado. Teu, Rodrigo. Aqui liberou. HF. Aqui deu três, hoje aqui deu três Guilherme aqui hoje aqui no recinto. É que eu gostei. É. Um abraço. Ô, Guilherme Gama. Um abraço, meu patrão. E Guilherme Siriano e Guilherme Saraiva. Só deu uns peças boas. E tem mais um na pista, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Eu era só uma situação, meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Eu acho que não, não dava sem curar a dor e o coração Eu acho que não, porque tudo me amava pra lutar tesão Deixando a chora de nome dorado, que alguém tá ligando o que eu sempre amei Deixar meu cavalo, que eu não me tomou Me explora meu laço, meu dedo de bom Eu acho que não, tô com saudade de ti Deixa louca de frente a sua boca É chamada e safada Je calado, dois, 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 dois É puxão de cabelo, é tarpa ou narrada Eu tô com saudade de ti Deixa louca de frente a sua boca É chamada e safada Je calado, dois, 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 dois Com o pé pro chão de cabelo é tapa na rada Oh, belie Teu cheiro tá gritado no meu poder No meu sangue deixa a me achar Uhum É, hoje não passou aquela do A do Tonho, né? O Paulo Henrique, será que ele não acha ela aí, não? Rodrigo! Meu amigo Roberto tá esperando só encomenda Que tu vai buscar pra ele, já lá busquei a encomenda pro homem Aí, ó O homem já tá doido pra ir embora 59 retiros, são duas É o mesmo padrão, Fernando? É o mesmo padrão Se não for o mesmo padrão Se não for, pode ir pro lugar Isso Quem rende? Retiro Alô, retiro Retiro Apenas 1.800 Já tem 1.700 Tá vendendo 1.700 Vai, 200 é meu 1.800 E 20 de abril E 20 de abril E 70 E 20 de abril E 20 de abril E 250 E 250 E 70 Esse é o outro lote Esse é o outro lote Esse é o outro lote que entrou 2.020 Não faz parte disso 2.020 2.020 2.050 Aguardando o meu cliente Então, Guilherme, 2.050 Eu 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 70 E 100 2.020 Consulta Vai bater, hein? Eu 2.010 E 20 E 20 2.020 Digitou Liberou Vai ler com a massinha Por 2.020 Voltando as suas compras Chacra Catalão Agradeceu Os anos da fazenda Caiana Agora esse que entrou aí Essas duas que entrou Por último 6.2 Quem vende? Aí é a moda, hein? Não podia faltar Aí é a moda Quem vende, Fernando? É aqui, ó Fala o nome da fazenda Fala o nome da fazenda Bananal 2 que vende Bananal 2 Quanto? Bananal 2 2.500 Ajeita aí, ajeita aí Sabe que desse jeito não tá longe Não vai vender desse preço Leila é referência É 2.300 2.300 2.300 Atenção Ele não é porque De 1.300 Ó, chegou aqui já 1.800 pra mim Tem 1.800, pode? É azul de cor Pode ou não pode? É azul de cor Igual o É, ele vai vender 2.250 Só tem 1.800 2.250 Liberou 2.250 Se foi Só 2.250 Pode liberar, mano 2.000 2.000, pode? 2.000 Não Chegou quantos? 2 Bora, mano Pode não, só 2.250 Solta o gato Bora, botar o leito Fernandão E só reforçando o convite Quarta-feira Tem leilão A partir das 14 horas Mais um grande leilão Martel de o leilão Mandar um grande Mandar um grande abraço aí Pro Carlão Cante de Enalves Dourado Que é meu patrão Major E Dona Dersi E quarta-feira Nós estamos filmando Isso aí, grande abraço Major Dona Dersi Carlão Quarta-feira tem leilão, hein Gurupi Martel de o leilões A partir das 14 horas Ó, Fernando As vacas que saiu aí Vende pro 2 e 100 Quem fechar o 2 e 100 Rapaz, tem 2 mil Acredita Fala pra ele acreditar Tem 2 mil 2 mil Ó, Massinha 2 mil As vacas é sua 2 mil Massinha é seu 2 mil 2 mil De opção pra aqui 2 mil Vou vender E 10 E 10 2 e 10 Azul de cor Eu E 20 30 Espera Vai Aqui liberou Obrigado Voltando as compras Fazenda Caianas É, as que tá na De frente pra pista aí Isso, as que tá andando As que tá parada Isso Essa outra aí é do lote anterior Que brigou Isso Quanto? Lote 61 Quem vende? Quem vende? 61 Quem vende? 2 e 100 É aqui É, Bananal 2 também? Bananal 2 Que vende É 2 e 500 2 mil e 500 2 mil e 500 Atenção aí não Porque ele deu 1 mil e 500 Ah, chegou 2 Não, aí é Pesado Bem melhor que aquela outra 2 e 100 2 e 100 2 e 200 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 Opa Ó, ele vai vender Por 2 e 400 2 e 400 Nem lá e nem cá É pesado, hein? Ó, 2 e 350 Ele vende 2 e 350 250 Tem que ir no recinto Pode Tá vendendo É no jeito 2 e 250 Consulta pelo canal Ô, vendeu por 2 e 250 Pera, tem consulta 60 70 Valeu 2 e 200 70 Valeu 70 Eu Eu 2300 2300 2300 2300 2300 2300 É pelo canal Ó, aí 10 Mandou 10 2300 Valeu 2, 330 2300 Consulta Pedindo 50 Aqui liberou pelo canal Liberou 2, 330 Agradeço Tô querendo Entendi Agradecer os onços da JC E a Fazenda Caianas Mas, voltando as suas compras É meu amigo Rayo Newton Recanto da onça Mas é O meu onceiro lá do Doeré É, tudo é onça Acredito É, canto da onça Rayo Newton Lá diretamente do Doeré 2300 Conhecido como Vein É o Vein, rapaz Mandar um abraço E Pente Rossi Aqui no Santiago Leilões Só animais de qualidade Os mais selecionados Plantéis Do estado Tocantins E do Goiás E condição de pagamento Viu Facilitada É isso aí Uma tropa realmente diferente Seu Elisson É professor no assunto Mais de 50 anos Mexendo com tropa Seu Elisson Verdadeiro baluarte Do cavalo Quadrilha E Pente Rossi Qual é isso aí? Alô, vovó Nel Alô, 208 Novo Destino Agora, para agora Novo Destino Vendendo quando Bota na metade 1300, Fernando 1300 Tem milão Tá vendendo Mil, já prendo por aqui Mil, já prendo por aqui Mil, valeu Mil, já prendo por aqui Mil, mandou mil já vender Consulta Vem atenção Ele não vendo por mil Mil, vou vender por mil Consulta E dez Vou vender com o Guilherme Mil, cento e setenta Valeu, mil, cento e setenta Consulta Vou vender por mil, cento e setenta Agradeço Liberou Liberou o teu Rodrigo Mil, cento e setenta Eu Duzentos O Brilhante, valeu Duzentos Vou vender por mil e duzentos Vou vender por mil e duzentos Aqui liberou Teu Hélito Obrigado Voltando às compras Sementes Pureza Sementes Pureza Sementes Pureza Comprou mil e duzentos Valorizando-se Valorizando aqui arrendamento JC Não peita não que é problema Duzentos e dois fazendo a volta do Rio Sai por baixo, Fernando Sai por baixo Mil e duzentos e dois fazendo a volta do Rio Mil e duzentos e dois fazendo a volta do Rio O Brilhante, três anos de abril, porquê mil e duzentos e dois fazendo a volta do Rio Eu pelo canal 70 Tchop 500 Jafana, porquê mil e duzentos Jafana, porquê mil e duzentos Vim e duzentos, jafana, porquê mil e duzentos Um, né Vim e duzentos, um Vim e duzentos e vão vender por mil e duzentos Alô, boi, Black Eu E vim, jafana, porquê mil e duzentos e vinte Jafana, porquê mil e duzentos e vinte Mil e duzentos e vinte Cinquenta Cinquenta, valeu mil e duzentos e vinte Jafana, de Ou mil e duzentos e vinte O valeu mil e duzentos e vinte O valeu mil e duzentos e vinte O valeu mil e duzentos e vinte Mil e duzentos e vinte Consulta Liberou? Liberou Obrigado Liberou Agradecer os lances da fazenda Caiana Mas votou nas suas compras Sementes Pureza E já comprando no lucro Que o Caiana falou que não, depois mandou sim Sementes Pureza comprou mil e duzentos e vinte Agradecer os lances da fazenda Caiana A maior aí é, a maior é duzentos e quinze Duzentos e quinze, fazenda Modelo A maior Fazenda Modelo Olha lá, atrás de você Guilherme Guilherme, atrás de você Guilherme, tá aqui ó Já sai vendendo aí Guilherme, essa novilha Mil e duzentos Ô mil e duzentos, já parou Porquê mil e duzentos, já parou Porquê mil e duzentos Ô mil e duzentos, atenção Não, porquê mil e duzentos, já parou Porquê mil e duzentos É a maior, né Mil e duzentos, é a maior Alô Caiana Mil e duzentos, já parou Ó, chegou mil e duzentos Chegou? Ó, fechei mil e duzentos Com o elto, mil e duzentos Porque mil e duzentos É teu elto mil e duzentos O meu é? Mil e duzentos doze Consulta, consulta E aí pureza Teu elto É nosso Peraí, digita I dez I dez, valeu mil e duzentos Vai praquê mil e duzentos Vai praquê mil e duzentos Consulta Viu tum二entos Mil e duzentos Eu? Vinti Mil e duzentos Vinti Apenna praquê Vinti Apenna praquê mil e duzentos Vinti Mil e duzentos Consulta. Digitou. Eu. 30. 1.530. Eu mando 30 de ópera para quebrei 1530. 1.530. Consulta. Eu. 40. 1.540. Eu mando 40 de ópera para quebrei 1540. Consulta. 1.540. Pera. Digitou. Então, Elton. Digitou. Aqui está firme. Liberou. É nossa, é da Cayanas. Valorizou comigo aqui, Boy Black. 213, Fernando. Voltou nas suas compras fazendo a Cayanas. 203, a Bezerra da Canajuba. Quanto, Guilherme? Tem para começar aí? 9 cento. Está vendendo. 9 cento de ópera para que? 9 cento de ópera para que? 9 cento de ópera para que? Valeu. E 20. Eu. 9 cento de ópera para que? 5 cento de ópera para que? 9 cento de ópera para que? Eu. E mil. 1.540 de ópera para que? Valeu. 1.540 de ópera para que? 10. Vou vender por 1.010. Consulta, eu. E 20 a ópera para que? 1.020. 1.020. E 20 a ópera para que? 1.020. 1.020. Aí liberou. Teodrico, 1.020. Agradeço. 1.020. Teodrico. Teodrico. Novo destino. Novo destino. 200 e qual? 3 já passou, não passou não? 203. Já passou e já vendeu. Cascavel, 800. O 203 já passou e já vendeu. Ah, ok. 203 com defeito. Volta do Rio. 203 A. Quem vende? É teu? Quanto vende? Do P.P. Rapaz, aí já tem 400 para começar. Ô, vovó Nelma, bruta. 400? 400, vai. Depois sai vendendo. 400. Tem defeito, hein? Eu tenho 400. Pode sair 400? Pode. É meu. 400, diabo não briga. 400, diabo não briga. 400. 400, eu tô vendo. Com defeito, 420. Eu. 400, segura, mano. 400, segura, diabo não briga. 450. 70. 400, setenta. Valeu, 70 ou 470? 470 reais, 470? Consulta. 470. Compre nem Carneiros, só pega uma torta. Ninguém quer ela para passar corrida, não. 470. Ô, quinhentos. 500, diabo não briga. 520, diabo não briga. 520, até o Rodrigo. 520. E 20. 500, segura, valeu. 500, segura, diabo não briga. убий, 570, 500, setenta. Eu sei. 570, valeu. 570, valeu. 570, valeu. Tem consulta. 570, aí. Pera, tem consulta. Bora, ret grana, nossa. Quem se atenda? Obrigado Então Rodrigo, quem se atenda? Obrigado Então Rodrigo, quem se atenda? Manda boi, lote 200, manda boi Para o Varagarrote, manda boi Manda boi Rodrigo, manda boi Manda boi É comigo aqui É comigo Fernanda, aí é só 2.400 Ó 2.400 2.400 de aprova aqui, 2.400 2.400, vai dar 4.400 de aprova aqui, 2.400 2.400 Chegou o 4 Agarrote 2.400 de aprova aqui, 2.400 Olha O Gilberto é meu amigo, mas aí ele assustou o povo Não, mas aí ele deu desconto, 2.300, vai vender Aí jogou longe, 2.300, tá longe, Gilberto 2.300, uma, duas, agradeço, 2.300 Falei pra ele aqui, Fernanda Olha aí, mandou vender por 2.200 2.900 2.190, uma, duas e vai Tem 1.500 Eu tenho 1.700 já, peraí 1.900 vai vender Chegou 1.700 Liberou Outro Tudo É de pêlo Alô, Fazenda Caiana, tem muito gado ainda. 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 Alô, Fazenda Caiana. Alô, Fazenda Caiana, tem muito gado ainda. Alô, Fazenda Caiana. Alô, Fazenda Caiana, tem muito gado ainda. Alô, Fazenda Caiana, tem muito gado ainda. Alô, Fazenda Caiana. Alô, Fazenda Caiana, tem muito gado ainda. Alô, Fazenda Caiana. Alô, Fazenda Caiana. Alô, Fazenda Caiana, tem muito gado ainda. 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 Uai.. Aqui não, aqui não chegou, não. Chegou comigo aqui, 1.5 1.5 tá vendo, porquê Birikande. É garrote, Birikande. Oh, Birikanda, atenção não. Porquê Birikande deafarão? 1.5, 1, 1. Espera aí,Т déficit não. Tem defeito, não moça vida,nosada 1.5, 1, 1 e. 1.5, 1, 2 e os 2 e vou vender por 1.500. Eu. 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 1.670. Isso. Isso. Eu. Eu. Ranchão azul, mas voltando às suas compras, sementes pureza. Ranchão azul, mas voltando às suas compras, sementes pureza. Ranchão azul, mas voltando às suas compras, sementes pureza. Ranchão azul, mas voltando às suas compras, sementes pureza. Ranchão azul, mas voltando às suas compras, sementes pureza. Ranchão azul, mas voltando às suas compras, sementes pureza. Ranchão azul, mas voltando às suas compras, sementes pureza. Ranchão azul, mas voltando às suas compras, sementes pureza. E 200? 850, 70, eu, 900, pera, 1900, consulta, eu, e 20, 1920, liberou, e 10, e 30, liberou, 40, 40, 50, 50, aqui liberou, Vendi, 1950, bota na tela, 1950, aí, voltando as suas compras, Oi Black, valorizando aqui comigo, arrendamento JC, Oi Black, 1950, agradecer os lança-sementes por isso, Fernando, Fernando, Eu estou a te esperar, tu vem, tu vem, abra, pra te esperar, 218 sítio, Jerusalém Alô, Jerusalém Quanto? Aqui, ó Pode mandar aqui, ó Jerusalém Ei Bora, Rodrigo Só isso, mil Ó, Fernando 1.200 é a minha 1.200, tô vendo Porque 1.200, valeu 1.200, tô vendo Porque 1.200, valeu Porque 1.200 1.200 1.200 Eu E vim de avan Porque 1.200 É pelo canal 1.220 Eu 5 anos valeu 1.250 de avan 1.250 vale mais, hein 1.250 de avan 1.250 É pelo meu cliente 1.250 É, vou aviser, viu 1.250 Atenção, vou vender 1.70 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 Tá vendendo 1.270 1.270 Liberou 1.270 Liberou, velho Obrigado Vendido Voltando as compras Fazenda Caiana Fazenda Caiana 1.270 1.270 1.270 1.270 Alô, Dinani Quarta-feira Você vai lá Com aquele canelo Amarelo De espanato É o Guilherme Raposo 2.270 É Mineirinha Bota na vitória Mineirinha 1.000 Tô vendendo 1.000 1.500 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 1.600, 1.600 Era Digitou Liberou Obrigado Valorizou comigo, foi Black Voltando às suas compras, Capão Azul Capão Azul comprou 1.600 2.17 fazendo a boa chegada É o com hernia É o de hernia É Quantos? É o menor aí Quem é hernia, Fernanda? Boa chegada, fazendo a boa chegada Cadê? Boa chegada, quem é boa chegada? É ali 1.000, Fernanda Só lembrando que tem hernia, hein Tem hernia Ele tá pedindo 1.000 Tem quanto? Tem 400 aqui 410 é meu 410, 410 410 Eu 470 500 600 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 1.600 1.600 1.600 1.600 600 1.500 300 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Música Nós temos um aniversariante Tem um aniversariante Opa, mas está alto, hein? O homem está fazendo quantos anos? 75? Está fazendo 58 anos Que parou de mamar Tem... Aê, rapaz, mas o homem está novo, o que mais, hein? Vem cá, coroinha Olha, eu quero toda a equipe de trabalho aqui na frente Aqui na frente toda a equipe Bora lá, moçada Vamos chegar, vamos chegar, Welton Maravilhões, desejamos um feliz aniversário Muitos anos de vida Muita saúde Muito sucesso E que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é Um grande companheiro Um amigo, um parceiro de todo mundo aqui Realmente um cara do coração extraordinário Parabéns, doutor Rodrigo Que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos Sou na caixa DJ Hoje vai ser uma festa Hoje em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente, que a gente tá de vez É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora Ó, e o lote do Manel acabou de ser vendido, viu Rodrigo 2.080 O lote do Manel foi vendido Fazenda Caianas Você é pequenininha Isso aqui é Mato Grosso De gente que trabalha e é feliz Orgulho de ser brasileiro De viver Orgulho Esse é o nosso sentimento Orgulho de chegar ao estado que é o maior produtor de alimentos do mundo Somos a desbrava E depois do Maranhão, Pará e Tocantins Chegamos aqui em Mato Grosso E vamos construir uma nova história Entre a Ford e o povo matogrossense Nos tornamos agora o maior distribuidor Ford da América do Sul É com essa responsabilidade e compromisso que queremos servir você, cliente Diz Brava O seu concessionário Ford em Mato Grosso Corral de concreto protendido com Crenorte Fabricado com a tecnologia do concreto protendido de alta resistência O manejo no seu rebanho ficou ainda mais fácil Nossos currais atendem tantos grandes como os pequenos pecuaristas Trabalhamos com currais anti-estresse, convencional, retangular, circular e vários outros modelos Desenvolvemos o seu projeto de acordo com as suas necessidades E mais, montamos seu curral na sua propriedade rural Com Crenorte é agro Com Crenorte é agro Há mais de 30 anos atendemos o grande e o pequeno produtor rural Com compromisso e confiança Bebedouros, coxos para sal com cobertura Coxos para confinamento e semi-confinamento Mata burro, pontes, estacas e currais de concreto protendido Com resistência e durabilidade mínima de 30 anos Aqui desenvolvemos o seu projeto sub medida Com Crenorte Concretizando seus sonhos Isso aqui é Mato Grosso Mato Grosso